E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast Os Sócios, quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast, e estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto do podcast Os Sócios, né, Boludinha? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Você está cada vez mais vindo, sabia, Boludinha? Amor, você anda me elogiando muito. Fez aniversário há pouco tempo, envelheceu, perdeu um dente no aniversário. O que é natural, né, passam-se os anos, os dentes se contando o caminho. Eu quebrei o dente, foi verdade mesmo. Isso acontece, mas está cada vez mais linda, Boludinha. Obrigada, amor. E sobre o que falaremos hoje? Hoje vamos falar sobre liderança, sobre o que a gente pode aprender com os grandes líderes da história. Estou colando aqui para ver o que a gente vai falar. Não, é que a gente vai gravar muitos podcasts essa semana, muita coisa boa. Essa semana sim. E antes de apresentar o nosso ilustre convidado, vou dar dois recados para a nossa ilustre audiência. O primeiro deles é sobre a próxima turma do Viver de Renda, vai ser a turma 21 do meu curso de educação financeira. E aí eu já deixo uma pergunta aqui, né, que outro curso de educação financeira tem 21 turmas? Geralmente o pessoal abre uma turma, vende bem, tem uma demanda reprimida, não entrega legal, na segunda vende menos. Na terceira o cara mata o curso e vai fazer outra coisa. Aqui estamos na turma 21 e eu vislumbro uma turma 50, daqui a mais ou menos uns 10 anos. No Viver de Renda nós temos a missão de pegar até mesmo uma pessoa que é completamente leiga a respeito de finanças, investimentos, funcionamento do mercado e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países. Tudo isso com sete módulos didaticamente divididos ao longo de 12 semanas. Com aulas feitas ao vivo, mas as aulas ficam gravadas. E inclusive, por um pedido da Malu de aniversário, essa vai ser a última turma com essa dinâmica das aulas ao vivo, porque suga muito, né, é fim de semana, da minha parte, então tem uns dois anos aí que a gente não tem quase fim de semana, né, Boludinha? Por isso que ele anda me elogiando muito, vocês sabem, né, gente? É alguma coisa que tá fazendo merda. E sonhos dos grandes líderes da história, pô, né? Primeiro você elogia, depois você bota uma crítica no meio, alguma coisa, depois bota um outro elogio. Entendi. Mas pra quem quiser fazer parte da turma, tem um link aqui na descrição, também pode aparecer um QR Code na tela, entre na lista de espera, porque vale muito a pena. E se você tem dúvida, pergunte pra alguém que já fez o Viver de Renda e peça o feedback dessa pessoa, porque geralmente os alunos gostam muito. E o outro recado é de uma plataforma criada por um aluno meu, o Rodrigo Poverão, da turma 10 do Viver de Renda, ele criou o My Profit, após ver a complexidade que existia por trás da declaração de imposto de renda, do gerenciamento de uma carteira. Com o My Profit, você consegue fazer a apuração de imposto de renda de investimentos em bolsas do Brasil, exterior e criptomoedas. Eles são linkados com mais de 40 corretores no Brasil, 7 no exterior e 12 corretores de cripto. Tem integração com a B3, Avenue, Bitpreço, entre outras. Tem o Robô do Leão, que é um aplicativo da My Profit que preenche sozinho sua declaração anual para investimentos. E eu fiz um vídeo no YouTube mostrando o preenchimento de uma declaração em coisa de 5 minutos, é real. E se você tiver alguma dúvida, tem suporte via WhatsApp com pessoas, com humanos, te respondendo. Como está chegando o prazo da declaração, o limite é no dia 31 de maio, você pode estar encalacrado ali, um monte de nota, não sabe o que fazer. Acredite, o My Profit pode te ajudar a resolver essa questão. Para quem quiser, há um cupom de desconto, PERIN10, e também há um link aqui na descrição do podcast que você pode usar para assinar a plataforma. Bom, recados dados, vamos apresentar aqui Guilherme Freire, professor, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, ministra aulas há mais de 10 anos, foi coordenador de empreendedorismo do Estado do Paraná, já atuou como secretário da Juventude do Brasil e é sócio fundador do Em Busca da Verdade, formação clássica para empresários. Guilherme, bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, até uma primeira pergunta aqui, o que seria isso, secretário da Juventude do Brasil? É, eu trabalhei no governo federal, na verdade fiquei um breve tempo, mas participei de uma transição de governo e foi uma experiência muito boa no sentido de que eu vi como funcionava a máquina pública, tive contato com várias áreas, mas o governo, a minha conclusão geral, assim, da experiência do governo de Brasília e tal é que tem muita coisa feita para não dar certo, então é aquela coisa que, embora tenha sido uma aprendizada incrível, me deixou muito cético, assim, especialmente de política federal, assim, da eficácia do governo. Nossa, que animador. É, porque é um modo... Vejam que eu acho que a gente tem uma perspectiva um pouco equivocada sobre isso, que é o seguinte, a gente imagina como se nós tivéssemos estruturas políticas superfuncionais que vão resolver os problemas e tal, e na verdade a qualidade da gestão de qualquer coisa depende da qualidade das pessoas envolvidas, sem dúvida alguma, e modos funcionais, modos eficazes, assim, de gestão, de liderança, de visão, eles demandam os incentivos certos, as formas de governo corretas, né, se você tem um sistema que ele é, como eu enxergo muito o Brasil, muito uma oligarquia, o Brasil funciona ao modo de oligarquia, ou seja, tem uma pluralidade de pessoas mandando e pouca responsabilidade pessoal, não tem skin in the game, não tem nada, várias pessoas dão palpite, então a gente tem uma rede de instituições, das mais variadas, que tem poder, mas não tem responsabilidade, eu até brinco com as pessoas, você tem grandes órgãos de mídia, universidades, fundações, outras coisas, as pessoas exercem poder, mas se você pensar, se der errado, quem é responsabilizado de fato pelas coisas que der errado? É de ninguém a culpa, né? Tudo é feito pra ninguém ter a culpa, então o problema do Brasil, em grande parte, acho que do governo federal, é o modo oligárquico, assim, de funcionar, isso torna tudo, tanto o modo burocrático, que é impossível fazer as coisas funcionarem com burocracia, como o modo oligárquico, então a falta de accountability, é uma mistura de falta de accountability, burocracia e oligarquia, é a combinação perfeita pra algo falir, se você fizer o mesmo modo de governo numa empresa, vai falir, o que acontece é que o governo federal fica falindo milhões de vezes, e ele pode falir infinitamente, é a única explicação do porquê isso acontece, né? É, se o governo, ele tá sem dinheiro, ele pode sempre tributar mais as pessoas, e se você não paga o tributo, você vira o criminoso, ele pode emitir mais dívida, até um certo limite, e quando se esgotarem a tributação e a dívida, ele pode simplesmente apelar pra criação de moeda, o que inclusive costuma zerar a dívida de países, né? Porque se você deve pra população 5 trilhões de reais, mas agora o trilhão de reais não compra mais nada, como já aconteceu em alguns países, eu tenho aquela nota na minha coleção de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, por exemplo, o que seria hoje um pouco mais que é o PIB global, né? Chegaram a criar uma nota com esse valor no Zimbábue, você teve a mesma coisa na República de Weimar, pós Primeira Guerra Mundial, era o nome da Alemanha, e aí você recomeça o jogo, você muda o nome da moeda, coloca um novo e recomeça toda a questão novamente, e eu não vou lembrar quem disse isso, se foi o Milton Friedman ou foi um outro economista, mas uma das piores maneiras de você colocar alguém pra tomar decisões é isentando essa pessoa das consequências, como você bem disse, o empresário toma uma decisão errada, ele sofre as consequências, é menos lucro, a empresa cresce, menos, talvez venha até a quebrar no final das contas, então ponto interessante. E aí já entrando ainda no seu currículo, eu queria saber o que seria essa formação clássica para empresários e de onde vem essa ideia do Em Busca da Verdade, cara? Em Busca da Verdade é uma coisa que me dá alegria imensa, inclusive depois que eu saí do governo, eu fiquei muito forte com essa demanda que faltava liderança, sabe? Da crise de líderes que a gente passa. E eu tenho dois amigos que viraram meus sócios, que é o Gabriel Kanner, que é da Riachuelo, e o Pedro, que é da ZDog, e eu dava uma mentoria privada para eles. A gente simplesmente saia para jantar e eu passava formação para eles. Eles queriam me pagar, eu falei, gente, eu não me pago, chamo os amigos de vocês e vamos começar a fazer uma, vamos expandir isso aqui. Legal. Eles começaram a chamar os amigos e começaram a fazer jantares para as pessoas, todas as pessoas com perfil de liderança, empresários, outros. A coisa começou a crescer que não cabia mais gente na casa, era simplesmente só um jantar que a gente conversava. Quando a gente viu, ele falou, cara, isso aqui vai ter que virar uma empresa, porque isso aqui já não é mais uma, já não é mais um jantar faz tempo. E aí nós abrimos a primeira turma, né, bem início, e a gente falou, ah, vamos ver se aparece aqui. As pessoas lotou em um dia, assim, e daí simplesmente esgotou todas as vagas. Aí a gente começou a expandir, né, e a gente está exatamente nessa fase de cada vez levar para mais pessoas isso. Mas basicamente, a ideia do Em Busca da Verdade é a seguinte, nós temos hoje uma formação, especialmente universitária, que tem lá um certo currículo de conteúdos, ou você tem muita vivência da vida prática, mas você tem pouca formação da ideia de formar grandes homens. Inclusive, você tem pouco caminho para quando você é bem sucedido. Tem, claro, dicas fantásticas de como a pessoa faz para ganhar dinheiro, como ela faz para empreender, como ela faz para começar a crescer na vida. Mas depois que você começa a obter o sucesso, o que você faz, né? Porque basicamente você pode usar o seu sucesso para se hamburguesar. O que eu quero dizer por hamburguesar? É sempre procurando uma coisa mais refinada, sempre procurando um conforto a mais. Ou você pode lutar para deixar um legado. Você pode começar a usar coisas que vão perdurar pelas gerações, que vão realmente fazer uma mudança na vida das pessoas. Então, muito da ideia do Em Busca da Verdade é recriar a ideia de formação de virtudes, de conhecimento da história, de voltar a esse exemplo das grandes lideranças, para as pessoas começarem a construir um legado. por isso que é muito focado em líderes mesmo, né? E a gente quis fazer algo muito focado em encontros presenciais, para as pessoas se encontrarem mesmo e conversarem e trocarem experiências. Porque eu mesmo estou na internet, sei lá, tenho lá canal do YouTube, tenho lá página no Instagram, faz vídeos. A lógica é você chegar ao maior número de pessoas dentro daquele nicho natural, não é algo fora disso. Mas eu acho que tem um grande valor em você reunir as pessoas que passaram grandes experiências profissionais e elas compartilhar experiências e focaram em estudo mesmo, né? Então, melhora de hábitos, estudo. Sem dúvida a ideia é voltar a criar uma cultura de grandes líderes, né? Bom, bem interessante, cara. E aí, já entrando no tema do nosso podcast, na sua opinião, né? Até nessa formação para empregados, você deve abordar um pouco disso. Quais seriam, assim, os bons exemplos históricos de grandes homens que nós poderíamos ter, assim, como um farol em termos de, olha, eu quero chegar até esse nível de conhecimento, esse nível de conduta? Sim, sim. Tem uma coisa que é, pegando aquela ideia que a gente já falou de oligarquia, nós vemos que a história, não é verdade, longe de ser feita por grupos obscuros, ela é feita por grandes homens, por pessoas que realmente conseguiram mudar a história. E se você olhar, tem um grande paralelo entre os ciclos de governo da filosofia clássica e a vida empresarial. Normalmente, uma empresa, ela é criada como monarquia heroica. Tem um cara, monarquia que eu quero falar, o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. Tem um cara que chega e fala, bicho, vai ter que acontecer, eu vou virar quantas noites for, não importa o que seja, se eu me der mal, vai acontecer. E isso vai criando uma ascensão da empresa. Quando uma empresa chega em grande maturidade, normalmente ela vira um governo misto. Esse líder se cerca das melhores pessoas que ele pode. Então ele forma aquilo que na filosofia clássica é chamada uma aristocracia. A palavra aristocracia foi meio demonizada, porque a gente pensa como pessoas de peruca, salto alto, dançando. O que é o oposto do que significa... Escrota, geralmente. Versalhes, né? É, Versalhes. Que é o oposto do que significa aristocracia no sentido original da palavra. Para os gregos, aristocracia significa basicamente o governo dos melhores. Não é outra coisa senão isso. Então, o que que um cara que é um líder de uma empresa quer se cercar dos melhores, não quer outra coisa senão isso. E mais ainda, ele entra com um outro modelo que é a república. Ou seja, ele se cerca, ele cria um sistema de ascensão dentro da organização que ele criou, da empresa dele, em que conforme os méritos das pessoas vão estocando, elas conseguem subir. Então tem regras claras para você subir. República, a gente talvez é muito errado de república. Se você olhar Roma ou as grandes repúblicas da história, no fundo, o modelo romano era se você consegue cuidar de você mesmo, você consegue ser um decano, você consegue cuidar de 10 pessoas. Você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de 100. Você vira um centurião. É a origem dessas palavras remotas. Se você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de um acampamento militar. Se você cuida de um acampamento militar, você consegue cuidar de um prédio público. Então tinha todo um... O romano chamava do curso zonor, o caminho das honras para você subir. Então isso que a gente falou é a estrutura aristotélica clássica de governo ideal. Monarquia e aristocracia com república. É uma empresa madura. Conforme a empresa vai se degenerando, ela vai piorando, porque todas as coisas tendem a decair um pouco. Normal. A entropia é uma realidade do mundo. Se eu largar essa sala aqui do podcast, ela vai começar a estragar, o microfone vai ficar velho, o negócio vai acontecer. Tem que vir alguém para botar a ordem para fazê-la funcionar. Conforme, às vezes, o líder para de estar presente na empresa, vai se afastando, a empresa vai virando oligarquia. Ela vai perdendo aquela estrutura. Então tem muita gente mandando, mas que já não tem mais responsabilidade, já não tem mais nada, perde aquela accountability. Beleza, a empresa vai degenerando assim. Os gregos também veem a palavra democracia como uma palavra pejorativa. Em que sentido? Democracia, eu brinco até que é numa casa, né? A casa tem o pai e uma mãe. Ela funciona normalmente como uma monarquia do pai e da mãe. Quando os crianças começam a mandar, essa é a democracia que os antigos falam. Tem açúcar todo dia, sem parar, sem fim, sabe? Eu sou pai de quatro crianças, é visível. O caos domina. Então, numa empresa se manifesta muitas vezes com todo mundo querendo tudo. Quem duvida disso, tenta gerar uma empresa e bota todos os funcionários para votarem tudo o que eles querem fazer. Quanto tempo será que duraria uma empresa nessa linha? Mas todo mundo quer cada vez mais e não tem fim. Então, nessa mistura de oligarquia com essa coisa meio democrática, por vezes com alguns ciclos de tirania, aparece o pior cara, a empresa vai se degenerando até a falência ou até a ser comprada por outra pessoa. E quando você olha os ciclos dos grandes países da história, é exatamente a mesma coisa. Pega aí, por exemplo, um dos grandes figuras da história, que é Alexandre o Grande. Essa teoria de governo que eu falei é de Aristóteles, que foi o maior filósofo do mundo antigo. Quando Alexandre era muito pequeno, o pai dele era Felipe da Macedônia. As cidades gregas estavam todas em caos, estava uma bagunça total. Muita gente fala da democracia ateniense, mas novamente a democracia ateniense estava destruída, não prosperou. E a democracia ateniense também é bem diferente da ideia de democracia que a gente tem hoje. Ela não tem nada a ver e ela é uma baderna. Os gregos, no geral, não gostavam dela porque não funcionava. E aí, estava o caos, tinha lá a Macedônia. A Macedônia era meio caipira para o resto da Grécia, era mais afastada. Eram uns bárbaros, né, para eles. É, não chega a ser bárbaros porque eles eram gregos, mas era um grego meio interiorano que eles tinham certo o pé atrás. Felipe começou a crescer, que era o rei da Macedônia. E aí, ele tinha esse filho. Alexandre, que era muito pequeno, botaram ele para domar um cavalo. Bucéfalo. Exatamente. Alexandre olha as sombras do cavalo e ele começa a reparar. Ninguém conseguia domar o cavalo. Ele vê que o cavalo ficava aflito com as sombras. Quando as sombras pararam num certo horário, ele conseguiu montar o cavalo. Felipe falou, esse meu filho é destinado a ser o cara. Quando ele fala isso, ele fala, eu preciso do melhor formador intelectual que eu puder. Tanto faz o dinheiro. Tanto faz quanto custa. Eu quero o melhor cara. Quem é o melhor cara do mundo, o maior intelectual do mundo, calhava de ser macedônico, mas já estava lá em Atenas, já era um cara bem estabelecido, que é o próprio Aristóteles. Felipe traz Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. Imagina, Alexandre foi tuturado pelo maior cara. Para vocês terem noção de quem é Aristóteles, Aristóteles criou o estudo sistemático da lógica. A computação é derivada, as máquinas lógicas do século XIX beberam de estudos da lógica aristotélica. Ele é o Teofrasco, aluno dele, mas ele é o cara que deu o primeiro passo. Pai da biologia, portanto indiretamente, o avô da biologia. Ele é o primeiro cara a sistematizar o estudo da política e das constituições. O primeiro cara a sistematizar o estudo da ética. Aristóteles é praticamente o pai da razão ocidental. Eu gosto também do fato de que ele foi um vetor do zoológico, digamos assim. Porque ele gostava de dar aula andando e passava por jaulas com animais, com tudo. Ele também passava por um jardim botânico para mostrar as coisas. Era muito interessante. Só aproveitando que eu falei, quando você disse da questão da história ter sido feita por grandes homens, você me lembrou de uma frase do Harari. Se eu não me engano, ele fala isso em Sapiens. Ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo carregava baldes de água ou arava campos. Então sabe aquela ideia das pessoas que falam, não, em outra reencarnação eu fui Cleópatra. Não, você estava arando campo ou carregando baldes de água, muito provavelmente, né? Porque realmente são poucos indivíduos que tiveram um papel incrível na história, enquanto a maioria está fazendo pequenas coisas. E a gente nem sabe o nome dessas pessoas. E eu falei da questão do Felipe São Bárbaro, eu coleciono moedas, né? E eu tenho a moeda comemorativa de uma das vitórias, ele foi tricampeão olímpico, do Felipe II em 356 a.C. Ele ganhou uma corrida de cavalos. E ele fez uma moeda comemorativa, porque a moeda, além de ser um meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, nessa época também era uma maneira muito boa de espalhar uma mensagem. E os gregos não gostavam dos macedônios, mas a crença da época era, pô, o cara venceu os Jogos Olímpicos, né? Provavelmente ele é favorecido pelos deuses, né? E ele começou a espalhar aquela moeda. Só que 356, foi quando ele ganhou os Jogos Olímpicos, também houve o nascimento do Alexandre. E ele ganhou uma batalha, no mesmo período. Daí ele falou, nossa, três grandes vitórias num período tão curto. Isso era um bom augúrio, um bom presságio. E nessa época, 356, quando Alexandre estava nascendo, uma das sete maravilhas do mundo antigo, ela teve seu fim, pegou fogo, que era o Templo de Artemis. E Artemis é uma deusa do parto. Ela nasceu de Leto, junto com Apolo, eram gêmeos. Só que ela nasceu antes, como uma deusa já nasceu capacitada, né? E ajudou a mãe a fazer o parto. Então falaram que, olha, o Templo de Artemis pegou fogo porque ela estava ocupada com o parto de Alexandre. Nossa. Isso tá em Plutarco. Não tô inventando a minha cabeça, não. Porque é uma maravilha de ler, né? E falavam, inclusive, que o Alexandre tinha tipo... Ou seja, o Alexandre era sinistrão. Desde o nascimento, ele tava predestinado a ser sinistro, pelo que o Plutarco fala, né? Ou simplesmente reescreveram isso após ele ser sinistro. Mas o Plutarco ainda dizia que até o suor da Alexandre tinha um cheiro bom. Que vinha do produto da cocção dos humores, né? Dizem que é exagero, mas fala a mesma coisa de mim, né? Ou seja, você aí que queria saber como que ser um bom líder, você viu que não dá muito, né? Se a gente usar esse exemplo de Alexandre. Porque o cara já era predestinado, o cara já foi foda. Fez besteira também. Não, mas o cara foi criado e foi doutrinado por Aristóteles. A gente não tá, né? A gente até pode, né? Se a gente ler Aristóteles. Mas assim, mas na verdade, veja, dá pra ser um grande líder, sim. Eu tô zoando. Não é só, porque a gente não pode também criar a imagem que assim, tudo bem, existem realmente pessoas excepcionais. Eu definitivamente acredito na excepcionalidade das pessoas, acredito que as pessoas são diferentes. Mas veja, o ser humano tem uma capacidade muito grande se ele coloca a vida dele em ordem, de começar a crescer lentamente, incrementalmente nas coisas. Se uma pessoa começa a ser um grande líder, primeiro, da sua própria vida, já é um primeiro grande passo. Eu até brinco de um projeto de formação, que é, primeiro o cara começa a fazer exercício e se hidratar, sabe? Já é um passo, começa a dominar o próprio corpo. Eu tenho essa frase, inclusive é uma frase que eu repito bastante aqui, que eu falo, o primeiro passo pra dominar a mente é dominar o corpo. Segundo, a pessoa começa a formar a própria mente, começar a estudar, começa a ler grandes livros. Depois a pessoa começa a tomar o controle da própria família. Ela volta a instituir esse espírito na família dela, porque, sei lá, a família tá quebrada, tem briga lá em casa, os filhos não tão obedecendo, tem um caos. Depois ela pode tomar conta da própria empresa. Tem muita gente que redescobre a própria empresa. Isso é um negócio, as pessoas perdem o controle da empresa. É verdade. Esse modelo oligarca, essa coisa meio SG, sei lá, o que mais que rola na empresa, o compliance, isso, o RH ou não sei o quê. Quando o cara vê, tem uns 6 mil entidades e ele não manda em nenhum nível. E daí a empresa é desfuncional. É a coisa mais comum do planeta. Então tem muita gente que até assiste os nossos cursos e depois o cara chega e fala, Guilherme, eu redescobri a minha empresa. O herdeiro, às vezes, que, sei lá, nunca participou da gestão dela e tal. Então o cara começa a reconquistar isso. E daí quando ele reconquista esse espírito, ele começa a unir outros empresários. E já mudou de nível, de patamar. Olha isso, o cara já melhorou a vida, a família, a empresa. Agora já é um líder de outras pessoas. Então, não é necessariamente você ser Alexandre para chegar nesse ponto, mas você aprende com o exemplo dele para fazer essas coisas. Mas pegando dentro da história dele, o incrível, Aristóteles ensina para ele também uma série de doutrina religiosa. Plutarco é bem claro nisso, né? Falar para ele... Aristóteles acreditava num deus monoteísta, que só existia um deus, que ele era o ápice da beleza e a finalidade de todas as coisas. E Alexandre, claro, vai ser um grande conquistador. Tem toda a história dele. Muitas coisas são famosas, que ele luta na frente das tropas, diferente de lutar atrás. Ele é muito enérgico, ele é muito rápido, tem uma rebelião contra ele. Ele desarma a rebelião antes da rebelião conseguir se organizar. E Alexandre acaba com as rivalidades dentro da Grécia. Pensem, a gente chega lá na escola e houve democracia teniense, negócio maravilhoso. Chega um dia que acabou, né? E você pensaria que as pessoas olhariam e falaram, caramba, acabou. Que horror, é o fim do mundo. Todo mundo olhou, acordaram, olharam um para o outro e falaram, que coisa maravilhosa. Eu não estou mais em guerra civil o tempo todo. Eu não estou mais todo mundo se matando. Simplesmente tem um cara cuidando. Alexandre se cercou de uma aristocracia, do melhor sentido. Tem um cara para ser o rei da Grécia. Tem um cara para ser o rei do Egito, da qual Cleópatra descende, que é o Ptolomeu. Tem um cara que vai cuidar dessa região. Então, ele formava os principais líderes em volta dele para colocá-los naquele lugar. Ele fomentava o conhecimento e a formação em todos os lugares. No Egito, construiu a Alexandria, que vai ter a maior biblioteca do mundo eventualmente. E existiam várias outras Alexandrias, várias cidades que ele construía para fomentar a sabedoria. Conforme um dos fatores que levaram a essa criação do zoológico, é que ele dava animais dos vários lugares que ele visitava e dava de presente para Aristóteles. Aristóteles, portanto, tinha uma coleção, sei lá, de animais persas, egípcios, todas colocadas um do lado do outro. Então, Alexandre, o que ele faz é mudar para sempre o imaginário das pessoas. Basicamente, os gregos agora falavam, se tem um cara que luta na linha de frente, se tem um cara que delega autoridade, se tem um cara que consegue levar adiante os problemas. A história famosíssima dele, né? Do nó górdio. Tem lá o nó. E aí, ele consegue fazer o nó. Ele puxa uma espada, ele corta o nó e fala, cara, tá desfeito o nó. Então, 300 anos, os caras tentando na mão, ele corta com a espada. Eu acho que isso mostra muito do espírito dele, que é o espírito que a gente desesperadamente precisa. Quando a gente fala isso de as pessoas reconquistarem a própria vida, a família, a empresa, certamente você precisa desse espírito do nó górdio, sabe? De você chegar e falar, cara, chega desse monte de... Eu não sei, cara, você vai visitar a empresa, teve um cara que falou, ah, não consegui entrar na empresa, porque alguém tem que mandar um e-mail para mandar um formulário para assinar um fucking formulário 3 com carimbo 4 para você subir. E falar, cara, deixa o seguinte, vamos lembrar, o que a gente faz, cara? A gente vende copo, vamos voltar a vender copo, olha que coisa. E aí, quando você começa a entender a finalidade, que era uma coisa clara para Alexandre, você começa a reconquistar muitas coisas na sua vida. Então, Alexandre, ele tinha também uma coisa que é maravilhosa para uma empresa, conquista perpétua, nunca parava. Depois que ele unifica a Grécia, os gregos param de se matar agora e falam, vamos tomar a Pérsia? Cara, a Grécia tomar a Pérsia, não chega a ser a mesma coisa, mas é tipo assim, o México falava, agora vamos invadir os Estados Unidos, vamos para cima, entendeu? É um treco meio fora do imaginário, assim, para as pessoas, porque o comum era o contrário, o comum era a Pérsia e invadia a Grécia. O cara vai para cima. Depois que ele domina a Pérsia, agora vem o insano. E isso é fantástico, porque quando você para de lutar, as coisas começam a piorar, rapidamente. Tudo na sua vida, você para de começar a se desafiar, vai para aquele aborguesamento que eu falei, aí já começa tudo a piorar. Alexandre pega as coisas e fala, Índia, 300 anos depois de Alexandre, tinha moedas gregas na Índia. As pessoas falavam, tinha gente falando grego na Índia, 300 anos depois de Alexandre. Alexandre foi para cima de elefante. É um grau, assim, de loucura. Pensa, o cara já é o imperador da Pérsia, o cara já é o imperador do Egito, o cara já é o imperador da Grécia. O cara foi matar um elefante na marra. Eu brinco com as pessoas, é fora do nosso imaginário. Porque mesmo a nossa percepção do que é um elefante hoje não é a percepção, imagina, de um grego... Que não conhecia aquele animal, por exemplo. Nunca viu aquele animal que está andando a cavalo, que o negócio dele é uma lança e que chega e vai para cima do elefante. É fora do imaginário. Então, até o ponto, claro, que os soldados desistem de continuar, porque eles falam, cara, chega, eu preciso voltar para a minha casa. Eu acho que esse espírito impactou muito. Gente, se nós olharmos o próximo grande líder da história, que marcou toda a história da humanidade, que é César, a vida inteira de César, César salvou o Império Romano a partir do exemplo de Alexandre. Não tinha outro referencial. O Império Romano estava decaindo. Não era nem Império, né? Era o final da República. Não era Império, era a República, a República estava sendo destruída. A palavra monarquia era queimada em Roma, por causa de uma monarquia antiga de um cara chamado Tarquino Soberbo, que era podre. Você não podia falar que você ia fazer uma monarquia na República, seria considerado algo ruim. A palavra Império, inclusive, é curiosa, porque em Roma tem três palavras para autoridade, que acho que se aplicam para tudo na política também. Eles falam em Autóritas, Impérium e Potestas. Autóritas é autoridade. Eu falo porque eu sou a pessoa que fala, eu tenho autoridade. Autóritas não tem nenhum tipo de coação, nada. Simplesmente vocês seguem porque é o exemplo do que eu estou falando. Cara, faz sentido, esse cara estudou o que ele está falando, autoridade. Impérium é um mando. Eu mando você fazer, cara, você vai ter que fazer. Não está claro qual é a coação e não está claro o que vai acontecer se você não fizer, mas você vai ter que fazer. Potestas, que é a capacidade de você matar alguém se ela não fizer. É coação mesmo. Então, na verdade, Impérium, quando a República Romana vai virando um Impérium romano, é um termo muito mais atenuado do que a gente... A gente tem tantos preconceitos assim, imperialismo, a gente colocou vários nomes pejorativos em relação à palavra. Mas o conceito para a época é, não, tem alguém que manda. É bem mais simples do que parece. E a coisa está toda em decadência, a aristocracia republicana romana já está em declínio. E César é um grande visionário. Claro, ele tem uma guerra civil, tem muitas histórias sobre César. Quando ele é jovem, ele olha uma imagem de Alexandre e fala esse cara tem a minha idade, eu não sou ninguém. Ele dominou o mundo nessa idade. Bem bacana isso. César fala, eu preciso mudar a minha vida. E aí o César... Eu repito isso sempre. Mas eu já repeti bastante. Quando você olha o nome de César, você olha... Kaiser, que é a palavra para monarca alemã, é César. César, que é a palavra russa, é César. Carlos Magno, depois, todos os caras falavam imperador romano. Ou seja, todo mundo, o nome é César. Os caras mudavam. Augusto, que é o assessor dele, bota o nome dele de César Augusto. César virou sinano. E acho que muita gente não para para se tocar porque César foi tão fera nisso. Um dos grandes episódios da vida dele é o seguinte. Depois que ele ganha a Guerra Civil, e ele ganha uma Guerra Civil, ele atravessa o Rubicão, ele tem a coragem de pegar o exército e falar cara, acabou a palhaçada, agora alguém vai mandar aqui. Não podia entrar com tropa em Roma. O Rubicão é um rio que tem na região, que era um limite. Além dali, você não entrava com tropas. E aí, quando ele passou, ele falou uma frase que foi marcada para a história, que é ali a Jack Taestia, a sorte está lançada. Porque dali não tinha mais volta. Sim. Ele deu o passo. Quando ele dá o passo, ele ganha a Guerra Civil, ele vai derrotar Pompeu, que é o adversário dele. Ele tem uma baú com as cartas de todos os adversários. Em Roma, quando você pegava as cartas de seus adversários, você fazia uma coisa chamada prescrição. prescrição é um negócio que tem até no nosso direito atual. O que é prescrição? Você rouba todos os bens deles, você mata as pessoas ligadas a tudo isso e você distribui os bens deles para os seus amigos. Era uma prática comum. É tipo quando você pega lá, você ganha no banco imobiliário, né? É tipo isso. O banco imobiliário, aliás, é uma antítese. Eu adoro, porque ele é oposto a nossos negócios, porque o banco imobiliário, ou você vira milionário, ou você vira filósofo, se você perder, né? Então é maravilhoso, porque exatamente o trabalho que eu faço é para você ter os dois finais ao mesmo tempo do banco imobiliário, mas quando você fracassa, você vira filósofo. Então, muito curioso. Mas o baú tem a carta, então ele pode fazer a prescrição. Sula, que foi um ditador romano antes do César, fez isso. Inclusive, Sula destruiu Atenas. Atenas originária foi destruída. Se você pegar lá a Bíblia, as cartas de São Paulo são para os corintios. Por que corintios? Os romanos destruíram Atenas e construíram uma nova capital na Grécia, que é Corinto. Reformaram lá. Então, na verdade, a capital da Grécia, na época da Bíblia, a Bíblia, aliás, o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque Alexandre passou a cultura grega para todo o Oriente. Então, a língua erudita era o grego. Então, Corinto era a capital ali e tal. Sula destruiu. Sula fazia a prescrição, matava todo mundo. Foi adversário do César. Inclusive, perseguiu a família do César. É contra o Mário, né? É, contra o Mário, que era o aliado do César. Então, você podia fazer a prescrição. César pega a baú, todos os caras grandes dele em volta, e fala, cara, agora chegou a hora. Agora vem a hora da vingança. Ele joga azeite de oliva em cima e ele bota fogo. Queima todas as cartas. E aí você fala, cara, ele queimou as cartas, os adversários, ele não sabe quem são os inimigos. César vira para os caras em volta e fala, eles não são nossos inimigos. Como assim não são nossos inimigos? Eles são nossos adversários. Você vai falar, nós ganhamos. Só tem uma Roma. O símbolo em Roma é o Senado e o povo de Roma. Não tem mais divisão social, não tem mais uma briga. Unificou tudo. Agora, o ponto todo, e isso é o imaginário do Alexandre, ele está pegando disso. É unidade. Unidade, na verdade, é o princípio do líder maduro. Ele pacifica as coisas. Por isso que, novamente, o paralelo da empresa, você tem micro divisões e brigas internas. Divisão de delegação de funções, maravilhoso. Agora, o bom líder é um pacificador, é um unificador. Quando o César unifica o Império Romano, o que é que eles fazem os senadores em troca? Em agradecimento ao perdão. Esfaqueiam ele. Nos idos de março, César é esfaqueado. A peça do Shakespeare deixou imortal a história da Tetu Brutus, que era um dos filhos adotivos dele. Está lá no negócio. Não falou, provavelmente, a história de Tetu Brutus. É coisa da peça do Shakespeare. Sim. Mas, não obstante, é uma baita peça e, não obstante, o Brutus estava lá. Por que eles matam ele todo mundo? Porque é um assassinato coletivo, para falar que ninguém é o culpado individual. Todo mundo matou ele junto. A gente assistiu em um seriado essa cena, né, amor? Não. Eu não me lembro, mas eu falei essa cena para você quando eu li Plutarco. É verdade. Plutarco, ele tem uma coleção muito interessante chamado Vidas Comparadas. Plutarco é um historiador de origem grega, mas que vivia em Roma. E Roma era a potência da época. E ele sempre comparava, na verdade, não era bem uma comparação, ele escrevia Vidas Paralelas. E na que eu li, ele tem uma coleção grande sobre isso, mas era Alexandre e César. Até porque, como você disse, Guilherme, o César se comparava constantemente com Alexandre. Sim. E quando ele fez essa comparação que você falou, nossa, Alexandre era o cara e eu sou um bosta, né? Ele era um governador de província. Ele falou, nossa, eu sou um mero governador de província. Mas, logo no começo do Vidas Comparadas, na parte de César, eles falam sobre essa questão do atentado contra ele. Que tinha um cara chamado Artemidoro que ficou sabendo do complô. Ele ia entregar pra César um bilhete. Ele entregou enquanto ele ia até o Senado. E os senadores deram o jeito de ser num período em que o Marco Antônio não estivesse junto com o César, porque ele era um general romano, amigo de César, de carreira, de batalha, né? Que ele era muito forte fisicamente. Era tido como um touro. E ele entregou na mão do César o bilhete. Aí ele completa assim, mas já naquela época os homens ocupados não tinham tempo de ler os papéis importantes. Na verdade, não foi o Plutarco. Tá no prefácio do livro, agora eu lembrei. E ele tava com o papel na mão falando que ele ia ser morto. E ele entrou no Senado. E aí o Plutarco fala, né? O Plutarco não viu o incidente, mas disse que o César era um guerreiro. Ele participou de várias batalhas também. Várias vezes ia à frente. enquanto estavam apoiando ele, várias, ele tava reagindo. Quando o Brutus apunhalou ele, ele viu o Brutus, ele parou de reagir. Quem que era o Brutus? Brutus era o filha do ativo dele. Ah, amor, a gente assistiu sim essa cena em um daqueles seriados ruins que você faz eu assistir que conta a história. É verdade, assistimos sim. Eu obrigo ela a ver certas coisas comigo pra te formar, Boludim. Mas veja, eu lembro de tudo. Você lembra. Eu lembro do César e tudo mais, mas fazendo um paralelo, não significa que você vai... Se você for um bom unificador, pacificador, você não vai ser apunhalado na sua empresa, a gente espera. Ou não sei, porque o Alexandre ninguém sabe como ele morreu. Talvez você está sendo envenenado também. Mas veja que tem uma simbologia muito interessante que é o momento do sacrifício. Existe uma... A nossa cultura, e aí volta para aquela coisa de aburguesamento versus aristocracia, esse binômio. A nossa cultura busca toda hora rejeitar o sacrifício. Fingir que não vai ter a morte, fingir que não existe dor. Não existe nada que você consegue realizar de bom se você não tiver uma certa disposição para o sacrifício. E os grandes homens, os homens heróicos são homens dispostos a sacrificar. César, uma das frases mais famosas dele é eu amo mais o nome da honra do que eu tenho a morte. E quando uma pessoa se sacrifica pelas outras, é um grande recado da missão dela. César virou o grande símbolo que virou porque foi morto. Se ele não tivesse sido morto, ele não seria. Claro que muito próximo vai ter também o sacrifício do Cristo, que tem a mesma simbologia para todo mundo. O fato dele ser inocente, ser morto pelas pessoas, muda completamente a percepção delas. Porque quando você tem uma pessoa que defende uma verdade, ela vai ser atacada por ela e perseguida. Isso é o normal. O normal é que pessoas de destaque, pessoas de grande qualidade vão ser perseguidas. É estranha a ideia de que uma pessoa vai ser forte, se destacar, ser inteligente e não vai despertar ódio das outras. O normal das pessoas é essa coisa do bode expiatório. A pessoa quer acabar com aquele que aflige ela. Você lembra da frase do Nietzsche que o Cláudio falou aqui? É preciso proteger os fortes dos fracos. Porque são poucas pessoas fortes e a maioria é fraca e quando vê o forte destacando, o que eles fazem? Eles vão lá e atacam o forte. Mas por favor, continue, Guilherme. Então você tem esse cenário. O grande homem, o Musashi fala isso em um dos livros dele, no livro de Cinco Anéis, acho que é o único livro do Musashi que sobrevive. A batalha começa quando os dois estão dispostos a morrer. Não existe batalha antes disso. Que é a disposição de você entregar a sua vida por algo maior é a grande disposição heróica. Ela que comunica o recado mais poderoso. Porque morrer todas as pessoas vão. Spoiler para todo mundo que está assistindo o casquete e todos vocês vão morrer. A questão não é se vocês vão morrer ou não, porque isso, a questão é, o que significa a vida de vocês? Qual o propósito que ela tem? Onde que vocês conseguem chegar? Esses grandes homens, César construiu o império para séculos na frente dele. O Cristo deu um caminho para salvar uma das pessoas. Todos esses grandes homens morreram, entregaram a vida a fazer isso. Tem uma imagem, tem um quadro do Caravaggio que é São Jerônimo. São Jerônimo traduziu a Bíblia inteira. E o Caravaggio coloca São Jerônimo que está de vermelho, meio pálido, mais velho, com uma pena e tem uma caveira na mesa. É um dos grandes quadros do Caravaggio. E você olha os dois e você consegue ver a semelhança entre a caveira e o São Jerônimo. O recado do Caravaggio, que é muito curioso, é esse homem vai morrer para traduzir esse livro. E isso te coloca num modo pensativo, sabe? Porque você fala, caramba, quem sou eu no mundo, sabe? Eu tenho esse livro na minha mão, a tradução dele pelo menos, porque esse homem morreu para me dar. Quando tem um outro quadro do Rambran, esse eu vi em Nova York, então, me chamaram para falar sobre família na ONU. Então, eu vou lá dar uma palestra na ONU. Legal. Que tem um clima. Muitas pessoas que envolvem essa coisa de ONU são meio antifamília. Existe essa... Sim. Varia, tem pessoas de vários países, então tem pessoas que são mais pró-família, mas tem muitas pessoas que são meio antifamília, que você não gosta da ideia de que você vai falar, cara, a família é importante para a sociedade e tal. Também não só for de autonomia de países, né? Querem ser governantes mundiais. Aí tem mil problemas. Governantes mundiais, sim. Então, eu estava bastante, na verdade, estressado com aquela semana, porque eu tinha visto tantas pessoas atacando a noção de família, querendo se construir, sabe? Que eu cheguei e falei, cara, eu estava meio desanimado. E aí, eu estou procurando algo belo, assim, né? Procurando algo belo, estou vagando lá pela Quinta Avenida, tinha muita coisa tosca. Por exemplo, eu entrei numa livraria e tinha uma... A única sessão que tinha era, assim, gênero. Eu falei, cara, o que é isso, entendeu? Tipo assim, isso não é um... Tem algum outro livro de outra... Muito estranho tudo. O clima cultural é estranho. E aí, eu entro no Metz, que é o Metropolita, né? O museu. E eu desço, e lá perto do banheiro tem um quadro do Rembrandt. Eu fiquei um tempão parando na frente dele até o segurança veio falar comigo, né? Porque ele estava achando a pitoresca. Assim que eu parei, e assim fiquei um tempão. Esse quadro do Rembrandt é uma das coisas mais lindas do mundo pra mim, que é Aristóteles contemplando o buço de Homero. Aristóteles, o grande filósofo. Alexandre conquistou todas as coisas. O que aconteceu com Aristóteles? Ficou rico. Ficou famoso. Ficou importante. Então, ele tem correntes de ouro. Ele tem anéis. Ele é um Aristóteles rico. A gente não para pra pensar isso. E ele tá com uma corrente de ouro e ele agarra a corrente de ouro, assim, na mão. Na frente dele tá o buço de Homero, o grande poeta grego. Homero é sóbrio, só pedra, já faleceu. O legado dele é eterno. Esse quadro representa pro Rembrandt, e foi influenciado por Caravaggio também, aquele momento que ele tá entre duas coisas. Eu me apego a esses bens que eu conquistei, eu me apego a essa corrente, e o dedo dele tá entrelaçado, como se ele não quisesse largar a corrente de todo custo. Ou eu sou como esse homem. Eu vou virar, eu vou fazer algo pra eternidade. Esse drama, ele vale pra todas as vidas. Todos os homens tem uma fase, e eu diria que até amadurecer em grande parte é você sair dessa. Porque quando você é jovem, você tende a ser muito materialista e hedonista, um pouco natural da juventude. Sim. Tudo é matéria, tudo é como é que faz pra ganhar um negócio, tudo é prazer, o prazer tem um papel. Conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que tem muitas coisas na vida que não são hedonismo e materialismo. Tem coisas que simplesmente você não explica. Você não explica o amor de duas pessoas pelo materialismo, você não explica, claro, toda essa questão espiritual pelo materialismo, você não explica amizade e justiça, coisas que você não explica com um valor puramente utilitarista imediato. Tem valores maiores do que esse. E esses valores são os que vale a pena você entregar à vida. Então, o que eu acho? Muito da decadência de um líder começa quando, é quase um episódio meio crise da meia-idade, sabe? Quando ele esquece esses valores maiores, que é difícil porque a nossa cultura hoje, eu diria que ela tem uma grande educação contra os valores. Há uma tentativa de desconstruir esses valores, de um pouco animalizar o ser humano, o ser humano consumir coisas. Há um interesse da oligarquia, sem dúvida que não, porque pensa, para a oligarquia, se começar a surgir esses baita empreendedores, esses mini monarcas, assim, sabe? Que são maduros, que são fortes, que não sei o quê, é uma ameaça. É claramente uma ameaça. Por isso que é o interesse na desconstrução dessas coisas. Não é aleatório, é que as pessoas não querem competição, não querem uma... Chega um Elon Musk com um produto do Twitter, os caras começam a enlouquecer, sabe? Porque é um treco fora do script, entendeu? Toma aqui, 44... Quanto que é? Quantos são? Bilhões de... É, uns 50 bilhões de dólares, não é? 40 e pouco de dólares, 44 bilhões de dólares, sei lá. O preço do Twitter. É uma loucura, é uma loucura. Quebra, quebra o script. Então, nós vamos vendo que quase todos os dramas humanos são esses dramas de valores contra a corrupção dos valores. Se você pegar, assim, grandes filmes de empresários, esses filmes tipo Steve Jobs, o filme do Steve Jobs ou o filme da... A Grande Aposta. Seu filme de oligarquia contra o espírito monárquico. É o cara bancando falando, cara, eu truco isso aqui, a empresa vai funcionar desse modo, a gente vai fazer o negócio. O cara da... No filme de Steve Jobs, o cara da Pepsi é a oligarquia para a construção do filme. Cara, tem aqui os acionistas, toma cuidado, não faz isso. E estava Steve Jobs falando, cara, esse aqui vai ter que ter um design assim, a coisa vai ser disruptiva mesmo, vai ser para inovar e tal. No da Grande Aposta é os caras assim, a gente tem um pacote imobiliário, é ótimo. Cara, não cria perguntas demais, sabe? Esse negócio aqui está ok. Tem o cara aqui da... Aí tem os caras numa piscina, né? A menina numa piscina com o cara da comissão, assim, e fala, está ótimo, não se preocupa com isso. E daí tem uns malucos falando, cara, eu banco esse negócio, entendeu? Querem tirar dinheiro do meu negócio, querem fazer o que for, eu banco. Essa luta entre o homem de valores e o homem que se corrompeu é o drama humano universal. Você pegar toda a história da literatura, toda a história do, sei lá, os livros do Stoyevs, o Shakespeare, o que for, eles vão ter sempre esse drama. É como se tudo na história... Eu estava na entrevista lá da Neda Nagli, sabe? Ela perguntou para mim, você acha que tudo é uma crise de valores? Eu acho... Claro, toda a realidade é multifacetária, nenhuma realidade você pode reduzir a um... Mas se eu fosse elencar um ponto que nos piorou, com certeza foi a nossa crise de valores, de valores morais objetivos. E até a ideia, todo mundo fala, ah, mas o que é bom para você não é bom para mim. Existem variações nos seres humanos. Por exemplo, o que é excesso de comida, para mim, pode não ser excesso para você. Mas excesso, independente de qual é a medida e ela variar, é ruim para nós dois. Tem coisas que são objetivas, são éticos, por exemplo, qualquer cultura, matar um inocente, é errado, né? Então, tem coisas que são abertas à discussão e tem coisas que não são abertas à discussão. É o que Aristóteles chama da lei natural. A lei natural são as coisas da realidade do mundo que guiam os nossos hábitos, que são coisas que eu percebo pela razão, pela razão eu vou descobrindo essas coisas, e que quando eu violo, eu crio um problema, quando eu violo, eu causo um problema para mim e para as pessoas ao meu redor. Porque a meta de uma comunidade política, e toda uma empresa é uma comunidade política, também não serve sentido, é uma união de pessoas. É o quê? Primeiro a sobrevivência das pessoas. Por que a gente se junta? Para sobreviver. Aliás, Aristóteles tem uma escadinha. Você quer saber é um lugar bom para vender sobre isso também? Largados e pelados. Pois é, né? Eu nunca assisti. Veja, é bem interessante. Precisa assistir, principalmente o tribo. Você é a terceira pessoa que virou para mim e falou que essas ideias que eu estava falando eram representadas no negócio. São representadas lá. É, muita gente vai dizer tem edição, não sei o quê, mas mesmo que tenha edição, ainda assim acontecem todas essas coisas. Então, veja como é poderoso. É porque você volta para uma vida mais simples e orgânica, que começa a voltar. Aristóteles fala, como é que funciona a sociedade? Os seres humanos se reproduzem. Eu sei que isso virou politicamente correto agora, mas eles se reproduzem. Um homem, eu sei que é ultra cancelável, mas eu não consigo entender por que é tão cancelável. Um homem e uma mulher, aí faço referência àquele documentário também incrível do Matthew Walsh, que ele só sai, não sei se já viram isso, O que é uma mulher? Cara, esse documentário é ótimo porque é só o cara com o microfone, o que é uma mulher? Os caras vão ser que responder. A única mulher que responde é a mulher de uma tribo africana que fala a melhor resposta, disparado. Eu sou uma mulher porque eu dou a luz. É a resposta assim que... E aí todo mundo, todos os caras especialistas falam, ah, uma mulher é o que ela quer ser, blá, blá, blá. Mas chega uma mulher e fala, eu sou mulher porque eu dou a luz, fim. Então, existe uma coisa que é, uma mulher se junta, eles conseguem produzir um filho. É uma realidade básica. E a mulher se reproduz. É inacreditável isso ser cancelável. É inacreditável ser cancelável, eu não consigo acreditar. Eu tô quieta, porque eu não tenho o que falar. E se eu falar alguma coisa, eu vou ser cancelada. Quando você falou isso, por exemplo, eu lembrei do Jordan Peterson. Sim. Que tava numa entrevista também, falaram, né? O que uma mulher, ele falava, uma mulher pra mim tem cromossomos diferentes do homem, ela dá a luz, né? Tem essas diferenças. E aí, a pessoa tem um filho. Os homens, nós somos racionais, nós não podemos ter os filhos e largar eles no mundo, largar eles pra não serem educados. Que, inclusive, é um grande problema. Hoje a gente vive num país que 50% das crianças crescem sem o pai. É um problema social gravíssimo. É uma coisa que deveria ser um fator de... Aliás, é uma desconstrução da figura paterna, que ainda é um outro ponto. Alguém tem que criar esses filhos. Então, homem e mulher se juntam pra criar os filhos. Começa a família. A família é a base da sociedade. Muitas pessoas, erroneamente, eu acho, quiseram colocar em contraposição ao coletivismo, que é uma coisa exagerada e ruim, sem dúvida alguma, o indivíduo como centro da sociedade. Mas veja, o indivíduo, ele depende da família. Não existe um indivíduo dissociado da família. Então, na verdade, é mais correto falar, porque os iluministas colocaram o indivíduo porque eles tinham muito aquele mundo contratualista, aquela coisa... Mas você pensa, o ser humano, o indivíduo é necessário e importante, porque, sei lá, ele que toma as decisões, ele que vai fazer as coisas. A gente falou do líder, mas ele vive uma família. Filhos e pais, ele tem que ter pais, ele tem que ter uma esposa, ele tem que ter filhos, ele vai ter que viver assim. Uma família sozinha não sobrevive, precisa de outras. E aí que começa todo esse mundo da... Tanto o mundo empresarial quanto o mundo político em geral. Eu junto várias famílias. O empreendedorismo, as pessoas têm uma visão errada dele como se ele fosse algo quase que artificial. Se eu faço escudo de bronze, chega uma hora e eu sou bom fazer escudo de bronze, que eu contrato um outro cara pra fazer escudo de bronze junto comigo. Não é fora da... A era do bronze, em certa medida, tem a atividade empresarial. Obviamente, num grau de complexidade infinitamente menor do que a nossa, mas é algo meio inerente ao ser humano. Você não consegue fugir disso. Então, eu começo a criar essas coisas novas. A comunidade política, ela busca sobreviver. Então, eu preciso comer e eu preciso de segurança. Outra coisa que também é polêmica hoje é a necessidade de segurança. Loucamente, porque você precisa proteger as pessoas. se você não tem segurança, você não tem nada. Então, você morre. Aristóteles vai falar isso, inclusive. Ele fala, se você morreu, você não consegue buscar as outras coisas. Mas, ter segurança, comer e sobreviver, e hoje a gente tem muito essa figura do cara, tem minha empresa, vendo, vou lá morar na Suíça, vou ficar andando nos campos da Suíça, é tal. Legal, tem uma casa na Flórida, eu vou lá pescar jacaré com o meu amigo meu, brinca, vou ficar pescando jacaré. Tá, claro que eu não sou contra, cada um faço o que foi com o dinheiro, mas vejam como existe algo curioso nessa história, porque é curioso a cultura de você deixar de ser dono, proprietário, para você ser um consumidor, é uma transição curiosa. Por que também tem isso? O homem maduro, historicamente, ele não é simplesmente o cara que ele quer tirar a responsabilidade dele, ele quer algo mais, ele quer se levar para cima de sobreviver e ver uma vida confortável. Ele quer aquilo que Aristóteles chama da eudaimonia, que é o bom espírito, que é daimon para os gregos, é o intermediário entre o céu e a terra, ele é o intermediário entre o eterno e o que é terreno. Eu é bom, então eu da eudaimonia é literalmente boa intermediação entre o céu e a terra. Ele quer ser o homem maduro. Todos nós temos paixões, tem o desejo sexual, tem o desejo da comida, tem não sei o que. Você pode controlar as suas paixões ou ser escravo delas. Se você for escravo das suas paixões, você se animaliza e você vai perder sua liberdade rapidamente. Liberdade verdadeira depende de controlar as paixões, mas não dá para você ser livre se você não controlar as suas paixões. Ou seja, sem virtude não tem liberdade. Quem vai ser livre sendo viciado em drogas? Não tem como. Quem vai ser livre se vai ser viciado em pornografia? O mundo moderno fomenta várias coisas que tiram a liberdade das pessoas. Agora, o homem maduro, que a Aristóteles chama do Spauldaius, é o homem que consegue reconquistar a vida. Então beleza, está agora o homem maduro. Ele busca levar a sua alma, ou seja, ele busca encontrar algo que não é totalmente perecível, que não é simplesmente desse mundo. Ele busca encontrar algo de eterno. Esse é o sentido do quadro do Rembrandt. Aristóteles estava buscando algo eterno. Nós temos uma cultura muito do efêmero. Mídia, rede social, é tudo muito... Eu estou na rede social, não tenho nada contra que essas coisas existam. Vocês já repararam como a mídia nos força a discutir coisas que são muito passageiras, sabe? A cultura do miojo. Raramente a mídia vai nos fazer discutir o sistema financeiro do Federal Reserve. O problema é que o mundo inflacionário... Ninguém parou para pensar, sei lá, que é... Olha um problema muito básico do mundo atual. Os Estados Unidos eram a maior produção industrial do mundo. Agora, não é. Agora, uma pancadinha dessas coisas que você está vendo é produzida, sei lá, na China. E aí, a economia americana está muito sentada por um negócio que imprime dinheiro com uma dívida externa, tipo uma fábrica de dinheiro. Ah, não, mas é bom porque o dólar vai sustentar tudo. Essa foi a promessa de décadas. A partir do momento que você começa a trocar essa promessa, você começa a ter um problemaço, né? Se chega... Todo mundo truca o negócio, a sua fábrica não está no seu país. Problemaço, problemaço. O nome disso em economia é o dilema de thrifting. Porque para você ter uma moeda mundial, você tem que fornecer a moeda para os outros países. Mas para isso, a economia tem que ser deficitária, né? Porque se ela for superavitária, você está, na verdade, com uma balança comercial diferente da necessária para isso. Você tem que estar exportando o dólar, ou seja, consumindo mais do mundo, em vez do mundo consumindo mais de você. Só que depois de muito tempo fazendo isso, por que a sua moeda vai ser a moeda mundial? Se você não é mais a principal economia mundial. Então, por isso que você tem ciclos monetários. Inclusive, os gregos lá atrás tiveram o dólar da sua época, o tetradrachmateniense, depois os romanos com seus denários, e assim vai. Mas sim, é um problema que as pessoas nem sabem que existem. O pessoal se surpreende quando eu falo no meu canal que não tem mais lastre em ouro. Eu tenho os comentários assim, meu Deus, mas... Cadê o lastre, então, da moeda? Não tem lastre em ouro, meu cara. O laço do dólar é em nada. E o nada, ela será meio que numa dívida. É uma loucura. É um grau de loucura. Confiança. É um grau de loucura. Abstração total. É, mas é um tipo da confiança que eu, pelo menos, não tenho. Então, é um grau de loucura infinito, assim. Você gosta de Bitcoin, Guilherme? Oi? Você gosta de Bitcoin? Eu acho o Bitcoin espetacular, porque o Bitcoin, eu acho que ele já entra na... Claro, a gente pode discutir a moeda, mas pensando, separando, Bitcoin do blockchain, que é uma separação. A premissa do blockchain é uma premissa maravilhosamente, eu vou usar um termo que é contraditório, neoreacionária, sabe? Reacionária é voltar para o passado. Neo é o oposto. Então, você fala, cara, que coisa contraditória. Mas o que ele é? Ele é descentralização por meio de uma nova tecnologia. E, portanto, paradoxalmente, ele é o retorno a uma estrutura anterior. O grau de sucesso do Bitcoin, por óbvio, ele vai defender... Os governos podem se revoltar contra o Bitcoin facilmente, que é o... Já está acontecendo. Que é inevitável. Mas ele tem uma característica para fazer referência lá ao Schumpeter, sabe? Bom e velho. Difícil atrativo. Que fala muito das coisas de quebrar oligarquias, ele tem essa criação destrutiva, que é como o empreendedorismo. Ele é um fator novo, ele é um fator de descentralização. Para usar outro termo absurdo, assim, para as pessoas... O Bitcoin é altamente feudal. Fala, cara, como se o Bitcoin é feudal? Fala, pô, agora... Agora é o oposto. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, feudalismo como... Arcaico, velho, destruído, sei lá, um camponês tomando um chicote, assim, e é isso. Mas para e pensa a palavra feudalismo como a delegação de funções. Essa é a minha terra, você cuida para mim, quando eu te chamar para a briga, a gente volta. A descentralização de poder, ao mesmo tempo que você mantém uma coerência, ela sempre foi um dos grandes princípios de ordem do mundo, de espalhar a ordem. Se tudo é centralizado, basta uma coisa se corromper para a coisa... É o grande problema de Brasília também. Brasília centraliza toda a coisa. O Brasil, originalmente, era municipalista, era muito melhor, muito melhor. As decisões eram tomadas de nível local. Aquele Brasil da Vila Rica, que enriqueceu para caramba, era assim. O Brasil-Brasília é um Brasil que é frágil, porque as decisões ruins das pessoas tornam tudo frágil. O Bitcoin, portanto, ele volta a esses modelos mais antigos, e, portanto, ele lembra o ouro em alguns aspectos, aí tem toda uma polêmica ouro versus Bitcoin, que é um hábito meu ficar vendo esse debate, ouro versus Bitcoin, porque é um debate maravilhoso, porque os dois lados estão contra o sistema atual, então é um debate divertido. Os dois lados estão certos, na minha opinião. A única questão é que um vai ser muito mais velátil do que o outro. E esses são debates bons, debates que os dois estão... têm lados bons. Então, me empolga demais, como eu citei esse caso do Elon Musk e outras coisas, a ideia de coisas tecnológicas e futuras que voltam à tradição, voltam ao essencial, voltam ao básico. O Bitcoin, para mim, é um passo nessa direção. Agora, o sucesso dele, para mim, não está vinculado a esse passo, sabe? Se der tudo errado com o Bitcoin, os governos perseguirem ele, ou do nada, a estrutura dele der errado por qualquer motivo e outra moeda que prosperar, não altera o fato de que o nosso imaginário deu um passo nessa linha. É tipo a coisa do Duna, né? Duna é esse livro de ficção científica maravilhoso. No Duna está uma cidade decadente, o oligarca, os caras roubando dinheiro, aquela coisa e tal, o deserto e tal. E vem o Power Trades, que é o cara que reaprende o sofrimento, o cara bota a mão assim, tá? Tem um negócio, tem um rito de iniciação do sofrimento, para ele voltar a descobrir isso. Duna tem essa mesma premissa em que volta uma autoridade monárquica tradicional, o cara que banca, que é muito jovem, que tem um espírito meio religioso, porque ele é vinculado aos Bene Gesserit, que é tipo uma ordem religiosa ali da história, e que tem a autonomia local, que está representada nos povos locais que ele vai unindo e guiando. Essa unidade de autoridade, tomada de autoridade real, tipo a compra do Bitcoin, pegando exemplos atuais, fazendo a comparação. Bitcoin representa um pouco a disseminação de autoridade. A compra do Twitter é a tomada imperial, sabe? É o negócio, autoridade central, na melhor palavra que sobra. E a volta do espírito religioso, eu vejo muito em figuras como essa do Jordan Peterson, por exemplo. Até recentemente, estava o Jordan Peterson numa missa, uma coisa assim, meio diferente, assim, latim, sabe? Com os cantos em latim e tal. Mas por que o Jordan Peterson só atrai tantas pessoas? O Jordan Peterson, ele vai da teoria da evolução das espécies, assim, de falar do biológico básico, da psicologia básica, para você redescobrir hábitos bons. Conforme o cara vai vendo, ele começa a olhar e ele vai buscar sentido. Há uma grande sede de sentido. O Bitcoin, ele pode nos ajudar a ter autonomia, que é maravilhoso, mas ele não vai trazer sentido por si. A compra do Twitter pode nos ensinar como você faz para pegar uma empresa desfuncional e começar a tentar salvá-la. Vai dar certo na outra discussão, mas sei lá, manda todo mundo embora. É divertidíssimo, né? Quem que não vibra com um treco desse? Pega lá, comprei, meu, vazem. Ah, vocês não trabalham. Quer saber? Então vocês não trabalham mais aqui. Quem que trabalha dessa jossa? É lindo, eu acho divertido. Mas essas coisas todas não são per se sentido. O sentido na vida... Estou buscando cancelamento mesmo. É divertido. Você pode concordar ou não concordar. O que é divertido é uma... Quem é contra isso também se diverte, porque adora falar sobre isso também, fazer matérias e tal, então dá na mesma. No Twitter. No Twitter. No Twitter é um lugar particular para isso. A busca por sentido, eu acho que vai ser um grande tema desse século. As pessoas vão querer redescobrir um sentido para a vida delas, vão querer um sentido maior e acho que com certeza a gente vai ter que voltar para uma tradição mais profunda para redescobrir isso. Interessante. Bom, voltando à questão dos líderes, eu fiz a pergunta mais por curiosidade a parte do Bitcoin. Sim. Cara, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça, até porque você citou nomes que são amplamente conhecidos, Alexandre, César, eu falei que por coincidência eu li o Vidas Comparadas, acho um baita de um livro. Se eu pudesse escolher alguém para fazer uma biografia, Messer é Plutarco, porque ele fala muito bem dos varões dele nos livros, você citou Cristo também. Sim. E algumas características em comum aqui. Estou falando, meu Deus, Alexandre, Cristo, não estou indo nada em um sentido religioso, mas todos morreram relativamente jovens. César foi o mais velho deles. Todos eles tinham uma busca pelo conhecimento. Sim. Se você pega César, ele estudou a vida do Alexandre. Sim. O César, poucos sabem disso, mas é um dos maiores autores da língua latina, porque ele escreveu lá os comentários da Guerra da Galha. Então, antes do César, de um cara que viveu junto com ele ali, foi contemporâneo, que era o Cícero, o idioma culto era o grego. Depois desse período, o latim passou a ser uma coisa que a gente tem até hoje como algo culto, né? Nossa, o cara fala latim. A pessoa que a gente tem como culta. E o próprio Alexandre, em uma passagem muito interessante do Vidas Comparadas, tem uma hora que ele acha uma caixa ricamente decorada no tesouro do Dario, que era o rei persa que ele venceu. E ele chega para os generais e fala, o que você colocaria nessa caixa? Aí os generais vão falando coisas valiosas, né? Colocaria essa joia, meu punhal feito de ouro, não sei o quê. Aí quando chega na vez dele, ele fala, eu colocaria a Ilíada. Porque ele lia a Ilíada, né? Então, o quadro que você citou do Aristóteles contemplando Homero, né? É porque é uma das grandes obras da história. E ele lia e falava que era um manual de batalha. Então, entre tudo que ele podia guardar dentro daquela caixa finamente decorada, ele escolheu guardar no final das contas o conhecimento. Então, todos correm atrás de conhecimento. Mas eu queria saber o que você vê como características desses grandes homens, além da questão de ter a ideia de deixar um legado, além dessa questão da busca pelo conhecimento. E será que é necessário morrer jovem para virar de fato um líder emblemático? Seguindo mais ou menos aquele ditado de ou você morre como um herói ou vive o suficiente para virar um vilão? Não é necessário porque existem vários heróis, vários grandes heróis e várias figuras que foram até a velhice. Carlos Magno, por exemplo. Carlos Magno é representado, Carlos Magno é um herdeiro de todos esses. Foi o... Imagina, existe a França, existe a Alemanha por causa do Carlos Magno. Toda a Europa foi unificada por ele. Foi um grande conquistador, um leitor voraz de Santo Agostinho, que foi o maior, talvez o maior intelectual do Império Romano, que foi Santo Agostinho. Muito pouco... Muita gente... Porque como ele viveu exatamente na queda, muita gente não lembra que ele é um autor romano, mas foi um baita intelectual. E Carlos Magno viveu velho. Inclusive, Carlos Magno tem nos livros de literatura, isso não é história exatamente. Ele está velho e daí aparece um anjo para ele falar, vai lá, está na hora de mais uma batalha. Então tem uma coisa meio da velhice. É que claro que perseverar mais demanda uma grande virtude. Se os caras se arriscam tanto, a morte jovem deles está um pouco vinculada a isso. É uma necessidade. Mas eu acho que é necessário a pessoa morrer jovem. Mas é necessário ela estar num... É necessário ela estar num perpétuo combate para ela atingir esse modo, sem dúvida. Pessoas ultra bem-cedidas estão no eterno combate. Pessoas acomodadas não são ultra bem-cedidas. Isso é tão óbvio, mas não deixa de ser... Não passa a ser menos real por ser óbvio. Eu vou citar um cara aqui que muita gente não gosta, mas ele tem uma frase que fala exatamente disso, Nietzsche. ele fala que o homem abre mão da vida grandiosa quando abre mão da guerra. E é um fato. O Nietzsche é um cara muito curioso porque ele tem do nada umas frases muito geniais e umas muito ruins assim misturadas. Ele é uma... Ele era uma metralhadora que ia para vários lados assim, às vezes muito bons, às vezes absurdos assim. Mas voltando para o... Por exemplo, ele é totalmente contra Platão, que é uma injustiça absurda. Mas a... O Chesterton tem uma ótima contra Nietzsche. Ele fala, Tolstói queria ser camponês, fantasiava ser camponês. Nietzsche fantasiava em ser guerreiro. E Joanna Dark era camponesa e guerreira antes dos dois. Então tem uma... Tem algumas coisas em relação a Nietzsche. Mas o que você falou do conhecimento é tudo. Veja que sem esse investimento de Felipe para formar o filho, não existe Alexandre. Sem esse esforço intelectual que foi a vida inteira de César, não tem César. Sem a Carlos Magno ter vivido para... Lendo Agostinho, lendo os grandes nomes do passado, inclusive César, que é referência para ele. Lembrando que o Império Carolíngio, a gente usa esse nome, mas ele era o Império Romano. O termo que eles usavam é o Império Romano. Carlos Magno que foi coroado no Vaticano. O Papa coroou ele como Imperador Romano. E aí ele sai do... De lá e fala, se eu soubesse que ele ia me coroar, eu não teria aceitado. Uma coisa assim, um grau de... de virtude incrível. Humildade. Muito grande. Humildade total. Agora, sem formação intelectual, aí que está, né? Hoje nós lemos muito pouco. Acho que se a gente fosse colocar um dos maiores demandas, uma das primeiras coisas que eu fiz na internet foi lançar um curso de leitura e memória, porque... Cara, é um gap tão grande, sabe? A gente não lê mais livros, a gente não lembra o que lê, que é uma dificuldade. E quando lê, muitos não sabem interpretar também. E a gente lê coisa de baixa qualidade ainda. Então é uma mistura de várias... Por exemplo, a Vidas Paralelas é um baita livro. Agora, é... Você já leu? Sim, sim. Você é a única pessoa que eu conheço que já leu esse livro. Sim, sim. Ninguém no meu círculo, formado por pessoas altamente inteligentes, capacitadas e bem-sucedidas, leu esse livro. Eu li... Sempre que quando eu falo já leu a pessoa fala, não, mas eu sei que existe. Agora, aquela parte que o pessoal... Minha esposa briga que ela vai falar que é... Eu lia uma edição de bilingüe, inclusive grego e o negócio... Sabe a história de grego, né? Quando eu era... Quando eu estava na faculdade eu comecei a estudar grego. Grego antigo para ler essas coisas, para ler a Bíblia, para ler o Plutarco, Platão, os negócios hardcore. E minha esposa não acreditava, minha namorada na época... Isso é sinistra mesmo. Eu ia lá a final da tarde ficar estudando grego, então ela achava que eu estava, sei lá, saindo com outra mulher, entendeu? Eu falava, cara, esse cara não é possível que esse maluco fica seis da tarde, o cara trabalha... Tipo, o cara sai do... O cara estudou de manhã, trabalhou, e ele vai à noite começar a estudar grego antigo. Tipo, aí um dia ela foi no lugar que eu falava que eu estava estudando grego. Esperando ver strippers. Eu acho que ela estava esperando ver que eu não estava... Que não tinha, entendeu? Que eu não ia estar lá. Quando ela chega lá, eu estou lá com um monte de papéis, assim, tipo, letras em grego. Ela ficou... Ela olhou com uma cara, foi muito engraçado. Ela ficou muito... Aí no dia seguinte ela comprou um dicionário de grego para mim e falou amor, te amo tanto, tal. Então, um dicionário de grego. Ela não acreditava. Mas é... O auge do livro, inclusive, é o César e o Alexandre, claramente, é o auge do livro. É o top. Tem Epaminodas, tem os caras épicos lá, mas o auge... É porque são várias histórias diferentes, né? É. O Vidas Paralelas, o Vidas Comparadas, são a história de grandes homens da Grécia, grandes homens de Roma, colocadas uma ao lado da outra para fazer um paralelo entre eles. Algumas trágicas, algumas melhores, algumas piores. Melisso, por exemplo, não é tão elogioso, outros são mais. Mas, sem dúvida alguma, o auge da história é Alexandre e César, é o ponto alto. É um livro espetacular que formou vários desses grandes homens da história. Era currículo básico, assim, para os grandes líderes ler livros como esse. Ética Nicômaco, do Aristóteles, que eu já citei tanto aqui. Era um livro básico para todo mundo se formar. a Elia da Odisseia e a Eneida, que é a continuação romana desses épicos, eram livros básicos para todos se formar. A Cidade de Deus, que eu falei, que formou o... a Carlos Magno, era livro básico. Assim, básico, o que eu quero dizer não é que o livro é fácil. O básico, o que eu quero dizer é que os grandes homens liam. Meio que existe essa história da... Tipo, você pegar Napoleão, estudou todos os grandes clássicos romanos. era um segredo meio mal guardado. Ele não só estudou, por exemplo, Napoleão, quando quis fazer a campanha do Egito e se você pega o Egito, Alexandre conquistou o Egito. Você até citou, que depois veio Cleópatra como descendente de Ptolomeu e recentemente a Netflix lançou uma série sobre Cleópatra ou está para lançar. Cleópatra era grega. Ela falava grego. Se você pega, a gente conhece hoje um pouco mais do idioma egípcio por conta de um negócio chamado Pedra de Roseta que tinha lá do grego para o idioma egípcio. Então, ela era uma rainha grega em terras egípcias porque descendia do Ptolomeu que, dizem as más línguas, era irmão bastardo do Alexandre porque seria um filho não reconhecido do Felipe. Aí, o César depois ele foi para o Egito também. Ele passou por lá. Teve um caso com Cleópatra. Teve um filho com ela, o Cesarião. Que é engraçado porque... E o Napoleão foi depois porque falou tudo que é glória acontece no Oriente. Foi para o Egito. É engraçado porque a gente não tem como ter 100% de certeza que o Cesarião é filho do César. Mas claramente a Cleópatra botou esse nome para falar cara, esse é o filho do César. Ele não tem a... E Cleópatra não teve caso só com o César. Mas enfim, essa é uma outra... Ela era um pouco mais da pavirada. As histórias, tem algumas que devem ser fantasiosas que não é possível. Ela era uma pessoa muito peculiar. Mas independente desse... Independente disso, as pessoas tomam às vezes César ou... César sem dúvida teve amante, sem dúvida Alexandre teve as faltas, mas o filme deixou as pessoas com uma visão muito errada de Alexandre. Se você lê o Plutarco, Alexandre é infinitamente... Ele teve os defeitos dele fortes, mas ele é infinitamente menos louco do que no filme. No filme ele aparece como um desequilibrado por vezes. É o filme do Oliver Stone e... E sem dúvida eu diria que o Plutarco é infinitamente a melhor fonte, até porque é uma fonte de fato em comparação com o filme. Mas enfim, essa questão da formação intelectual, eu diria que é meio que imediato. Eu costumo falar para as pessoas para se dedicarem uma hora do dia para exercício físico, que eu acho que faz uma diferença gigante. Luta, eu sou um grande entusiasta de luta e eu aprendi isso com os clássicos. Estava hoje lá até no jiu-jitsu de manhã, inclusive, eu sou um entusiasta imenso. Por que eu gosto de luta? Eu acho luta incrível. Porque tem resistência, porque mexe com algo que é básico do ser humano, mexe com algo que é primitivo em muitos aspectos, porque é o uso da força controlada, que traz uma honra e uma disciplina incríveis. Então, eu vejo a luta de todos os esportes como altamente formativo, fora a utilidade dela em defesa e outras coisas. Platão era campeão de wrestling, Aristóteles lutavam, todos eles lutavam. São segredos que a gente está contando aqui, mas são segredos mal guardados. Historicamente tem, mas esses grandes homens todos faziam as mesmas coisas. Então, quem está assistindo isso tem a fórmula do sucesso dos caras, que a gente simplesmente não segue, sabe? Uma delas é, todos lutavam. Todos lutavam ou faziam esportes, caça também era muito comum entre eles. O cara saía para caçar longas horas, era algo que era considerado muito formativo. E todos eles, sem dúvida alguma, liam todos os dias. Quando a gente fala de ler, a gente tem muito aquela coisa que a gente empolga e lê um livro e larga o livro. Deixa o livro, vai fazer um cemitério de livro, sabe? Lê um pedaço aqui, outro. Esses caras liam todo dia e não só eles liam todo dia, eles anotavam, eles fixavam, eles tomavam as notas deles do livro, sabe? Edições comentadas. O Napoleão estudou Maquiavel de trás para frente ao ponto de ele escrever um livro sobre o negócio. Eu tenho a edição comentada do Príncipe por Napoleão. Veja, olha a sequência. Tito Lívio escreve uma história de Roma, que é um dos maiores historiadores de Roma, que é outra baita, baita fonte para o Império Romano. Maquiavel escreve um livro comentando Tito Lívio com a filosofia dele. Napoleão lê o Tito Lívio, o Maquiavel comentando e faz as notas dele em cima do Maquiavel a partir do negócio. Ou seja, é uma tradição que ia vindo com todos os defeitos que Napoleão tinha, que estava longe de ser um bastião da moral em todos os aspectos da vida dele. O fato é que tradição tem tudo a ver com educação. Não dá para separar. Aliás, a Hannah Arendt falava muito sabiamente, falava, a crise da educação atual é uma crise de três coisas. Falta três coisas. E a hora que a Hannah Arendt é uma pessoa insuspeita para falar isso. É uma crise de tradição, porque a educação é tradição. Não existe sem tradicionalismo educação, porque a educação é você pegar o legado do passado e aprender, não tem como fugir disso. Autoridade, voltando para mesmo as ideias síticas, porque sem autoridade é muito difícil ter educação. Se alguém não banca a coisa, quem vai educar? E hoje a gente vê que pais, professores têm dificuldade com a questão da autoridade. É uma crise, óbvia. E a terceira fala é uma questão de religião e ela está citando no sentido romano da palavra. Reconectar as origens, redescobrir o propósito. Então, hoje, sem dúvida alguma, a nossa educação é dissociada de religião, tradição e autoridade. E, pior para nós, a cultura média das pessoas baixou muito. Eu vejo claramente o nível até linguístico das pessoas declinando. Não é incomum você ver que as pessoas vão falando mais barbaricamente. Ô, e aí? Ô, só lá. É meio quase como o nível das palavras baixa. E você tem essa experiência que você está falando. Livros essenciais estão fora. Então, meio que o... De onde você está tirando seu referencial para tomar decisões? A mídia não é lá uma boa fonte para você tomar decisões, no geral. Ah, tiro de matéria do jornal. Cara, não é uma fonte. Li uma biografia ou duas. Ótimo. Coisa boa, mas é pouco ainda. Chega um ponto em que falta algo. Você quer algo a mais. Pessoas muito bem-sucedidas são vorazes por algo a mais. Elas não se contentam com o que é superficial. Acho que é nessa... Nesse ponto que a formação intelectual está sendo muito negligenciada ainda, sabe? Eu conheci uma... Quem foi? Me contaram várias histórias nessa linha, né? De grandes empreendedores e investidores que falaram. Cara, eu para... Para investir, eu leio os clássicos gregos, sabe? Já vi umas três ou quatro pessoas comentando isso. Não é absurdo porque você veja, chega um... A gente está falando de pessoas que estudam economia, a gente está falando de pessoas que estudaram... O essencial foi estudado. E chega um ponto que você fala, cara, e aí? E a base? E por trás disso? Um exemplo quase curioso de história da economia. Muito antes da Adam Smith ou outros iluministas, a escola de Salamanca na Espanha do século 16 e 15 tinha pensado várias coisas da economia moderna. Eles tinham gráficos de história de economia. Os caras tinham um gráfico de inflação e tipo um gráfico primitivo quase como de ciclos de mercado, sabe? Da economia indo e indo. Claro que não é a mesma coisa, mas é um passo curiosíssimo. É muito louco você pensar que esse conhecimento se perdeu na época. Que demorou séculos para se redescubrir, para voltar. Que esses espanhóis e portugueses de 1500 tinham conhecimento econômico que em 1800 a gente voltou a discutir. Tem conhecimentos perdidos. Você não é... Tinha uma época que eu dava aula para o pessoal do ITA, né? E eu ia todo mês para São José dos Campos. Era super agradável. De filosofia? De filosofia. Tinha muito interesse do pessoal lá para filosofia. Eu falava, cara, vamos lá. E aí eu ia lá e era muito legal porque uma vez eu perguntei, gente, quantos livros de matemática vocês já leram? ITA, para quem não sabe, gente, é um dos vestibulares mais difíceis que tem porque é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. As pessoas mais inteligentes que estaram comigo no colégio militar, no colégio militar, fizeram ITA. Fizeram ITA ou IME. E hoje em dia a gente conhece muitas pessoas que se formaram. Não, quando vem um gestor aqui, eu leio o currículo do cara, ITA, eu falo, caceta, esse cara é inteligente. Esse cara é bravo. E aí eu ia lá, eu tive que ir parado na época, é triste, porque eu justamente fui para Brasília na época, olha a minha tristeza, sabe? Estava dando aula de filosofia para os caras lá do ITA. Sempre é um decaimento, Guilherme, uma coisa que a gente vê na vida. E eu estou tentando voltar agora, agora eu estou tentando recuperar. E aí eu vou para o... Lá para dar essas aulas para o ITA e eu falei, cara, mesmo lá no ITA, os caras mais inteligentes, alguns dos melhores alunos que eu já tive, vários livros. Gauss, todo mundo me citava a matemática do Gauss. O livro do Gauss, quantas pessoas leram? Raro. Porque o livro original está fora da nossa cultura. Na faculdade a gente tem muita cultura do Xerox, da versão resumida, do manual, do não sei o quê. A coisa de ir para as fontes... Agora é do chat GPT. Ah, mas aí... Mas é do Twitter ainda. Pois é, mas aí você está deixando de você aprender a coisa, de você crilhar o caminho. E o chat GPT, ele pode te dar, arrancar citações brutas de livros, outras coisas. Mas o viés e a interpretação, elas são próprias do homem. Ele não vai te interpretar a coisa. Você tem que saber fazer a pergunta. É, que é uma dúvida. Vira para o chat GPT. Inflação é boa ou ruim? Tem uma série de coisas que são valorativas. Ele vai virar para você... E muitas vezes ele vai virar para você e falar... Algumas pessoas falam que inflação é boa. X pessoas. Outras pessoas falam que inflação é ruim. Mas cara, eu não estou querendo saber se... Algumas pessoas falam não. Eu quero saber se inflação é boa ou ruim. É uma questão de valores. Em última instância, o homem vai ter que julgar isso. Ele vai ter que pegar e julgar. Então, a inteligência artificial nunca vai substituir essa carga valorativa. Ele não vai dizer como eu amo a minha família. Ele não vai dizer a solução, se a verdade existe. Ele não vai me dar uma série de respostas, ele não vai ser tão diferente do que uma comunidade universitária ou do que uma grande coisa que eu consegui fazer. O homem individual vai ter que decidir o que é verdadeiro em algum momento da vida dele. E essa escolha existencial vai fazer parte. É engraçado porque todas as coisas de formação de empresários veio muito... Eu já fazia. Quando eu dava aula do Twitter, eu já dava aula para empresários. Mas aí eu saio de Brasília e eu penso, tá, Brasília não é a solução para nada. Às vezes ele não vai resolver nada. Desculpa a... Quem acredita... Ah, não, porque vai ter uma eleição e vai ter não sei o que. Brasília... Cara, não... Não. A Divina Comédia tem lá. Quando você entra no inferno, tem lá. Todos que adentrar e largar e todas as esperanças. Essa é uma frase que devia ter na... No pósico de Brasília. Cara, Brasília tinha muitos prédios para mim que pareciam aqueles prédios soviéticos. Sabe filme da Guerra... Você já viu esses filmes de Guerra Fria, assim... Você desce, tudo é muito podre, burocrático. Brasília me fez amar São Paulo. Eu voltei para São Paulo e falei, cara, São Paulo é incrível. São Paulo é maravilhoso mesmo. Eu tinha, assim, umas certas coisas que... Sabe, eu cresci em São Paulo e falei, pô, São Paulo tem esse problema e tal. Morei em Brasília... É só você sair de São Paulo e você ver que tem um monte de qualidade. É, mas a Brasília é política. Me fez voltar para São Paulo e falar, cara, São Paulo é incrível, você volta em empresa. Eu vou fazer um comentário sobre Brasília porque recentemente eu reli, quando eu tinha um clube do Livro ano passado, eu reli uma obra do... O cara que eu mais cito aqui no podcast, que é o filósofo austríaco e economista, né? O Keynes, pelo amor de Deus. Hayek. Hayek. O Keynes tem ideias boas também, tá, gente? Não sou o cara que demoniza o Keynes, não. Mas o Hayek, além da citação que eu sempre coloco de que conhecimento está disperso pela sociedade, ele escreveu um livro, isso no final da Segunda Guerra Mundial, e por isso ele evitou falar muito, assim, contra os soviéticos, ele focou mais no nazismo, que era o caminho da servidão. E lá, ele tem uma ideia de que os piores vão chegar ao topo das estruturas de poder centralizadas. E é fácil a gente entender isso, porque, veja, estamos num país muito centralizado, foi o que o Guilherme falou, né? E se você pensa num gráfico de centralização, se todo mundo depende de um ponto, se esse ponto é corrompido, acabou aquele sistema. Ele está ruim. E eu penso muito também, como uma pessoa que gosta de cripto, nessa questão de segurança de sistemas. Então, se você tem um grande prêmio ao conseguir controlar um sistema, como é que você faz para evitar os ataques? É colocando uma grande barreira. Pense na sua casa, por exemplo. Se o pessoal sabe que na sua casa você tem joias e não tem segurança, eles vão atacar a sua casa. Então, como é que você faz para aumentar o custo do ataque? Você bota muro, você bota arame farpado, você bota cães, você contrata um segurança junto com seus vizinhos na rua. Aumentando o custo do ataque, o cara vê, nossa, o custo é muito alto e a recompensa lá não é tão alta assim. Ele não vai querer atacar. Agora, quando você pensa na recompensa que existe por dominar a política brasileira, cara, qual o tamanho dessa recompensa? É triste. É poder tributar 220 milhões de brasileiros e ter trilhões na sua mão para gastar. Esse é o tamanho da recompensa. Então, não existe barreira autossuficiente para evitar um tipo de ataque. E quando um cara ético vai parar lá, ele tem certas barreiras ao que ele vai fazer. Então, como ele tem barreiras morais, ele fala, não, eu não vou roubar. O cara não consegue fazer quase nada. Eu não vou entrar em esquema. Esse cara, ou ele fica lá num papel secundário ou ele é expelido pelo sistema. Quem vai se dar bem lá? O cara que fala, não, por esse prêmio eu topo tudo. Com o tempo, a hierarquia de um governo vai ser dominada por essas pessoas que topam tudo. Então, não dá para depender desses caras. E aí, vira uma deshierarquia. Isso que você falou é 100% correto. Eu tenho um livro incrível, recomendo muito para todo mundo, chama Liberdade ou Igualdade? Liberdade ou Igualdade? Você acha esse livro com muita facilidade até na internet? É de um autor chamado Erk von Kühneflöden. O Kühneflöden, inclusive, era amigo do Mises e tem uma história muito engraçada dos dois. O Kühneflöden comenta sobre, esse é um economista austríaco, Ludwig von Mises, que é, claro, um dos mentores, inclusive, do Hayek. E o Kühneflöden fala, cara, os americanos não entenderam nada sobre qual é o pensamento do Mises. Na verdade, o Mises, e ele fala, até o Mises em algumas coisas não entendeu o que ele mesmo estava falando no seguinte sentido. O mundo de liberdade do Mises, eu experienciei muito, e isso, eles amigos, trocando cards, era um mundo da Áustria que foi destruído. Existe uma Áustria, existia a Áustria no mundo. A Áustria era um baita país, foi destruída na Primeira Guerra Mundial. E nós tínhamos, por causa dessa, era uma monarquia altamente descentralizada, no melhor sentido, tinha os austríacos, os húngaros, os ucranianos, os poloneses, vivia todo mundo junto no mesmo reino. É uma das coisas mais tristes da Primeira Guerra é destruir tudo isso. E o que os americanos não pegaram é que muito da nossa liberdade, que a Áustria fomentava, ela vinha da presença clara de hierarquias. E a ausência das hierarquias quebra essa liberdade. Daí que o livro Liberdade e Igualdade fala, ou você tem igualdade ou você tem liberdade. Você não vai conseguir ter os dois ao mesmo tempo. Por quê? As pessoas são absolutamente diferentes umas da outra. Elas têm todos os níveis variados. Isso não é em demérito das pessoas. Isso simplesmente é uma diferença. Não adianta eu chegar e falar, eu sou um faixa preta de jiu-jitsu. O cara fala, eu me sinto um faixa preta de jiu-jitsu. Imediatamente você vai descobrir que você não é. Existe um teste da realidade que vai forçar esse descoberto. Portanto, existe uma hierarquia das faixas e uma hierarquia de níveis. Quando eu entro numa empresa, existe um motivo do porquê alguém é chefe e outro não é. Eu nunca vou conseguir ver um mundo totalmente sem hierarquias, que é uma ilusão. Tudo foi agora estatizado. Vai ter o cara que gera a fábrica, vai ter o cara que guia as pessoas, vai ter o cara que na prática é o dono daquelas coisas, porque ele dispõe daqueles bens. Por isso que existe uma impossibilidade da estatização completa das coisas, porque na prática o que você vai fazer é só transferir os donos. Você vai tirar a propriedade de uns e passar para outros. Não existe não ter liderança. Quando você entende a necessidade da hierarquia, você começa não só a hierarquizar as coisas da sua vida, como você começa a hierarquizar as instituições e as coisas. As pessoas acham que Brasília é errado, por exemplo, que a situação política é errada, porque existe uma hierarquia. Se não tivesse hierarquia, se todos fossem iguais, aí resolveria. Na verdade, pode reparar, os mesmos que vivem essa oligarquia são os mesmos que falam muitas vezes que todo mundo é igual. é muito curioso essa relação. Por quê? Pensa, todo mundo é igual não ter hierarquias. Você pode perfeitamente estar nivelando todo mundo por baixo, estar jogando todo mundo para o denominador comum mais baixo. Todo mundo é igual porque ninguém estuda, todo mundo é igual porque ninguém se destaca, todo mundo é igual porque ninguém enriquece, todo mundo é igual porque ninguém arrisca a própria vida e assim vai. Todo mundo é igual porque ninguém se protege. Olha que coisa curiosa. você vai criando uma igualdade que exclui isso. Por isso que a... Agora, se eu inverto isso e falo, calma, você é livre para empreender, você é livre para matar uma família, você é livre para ter ordem. A verdadeira liberdade, você não é livre para matar o outro, você não é livre para... Você é livre para coisas boas, você é livre para basicamente poder criar coisas, produzir. Olha como a liberdade muda de conotação radicalmente. Como agora a liberdade associada à hierarquia e à ética, ela é outra coisa, ela ganhou outra conotação. Você vai ter um mundo altamente hierárquico, só que você vai ter um mundo de possibilidades claras de ascensão, possibilidades claras de como você se desenvolver. Se você agora tem uma estrutura de poder que todo mundo é igual, o que está implícito é que você não tem nenhuma possibilidade de se desenvolver de fato, você nunca vai ser... vai crescer nas coisas. Então, o igualitarismo... A gente aprendeu na escola copiosamente aquela coisa da revolução francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, como quase um mantra. Mas, cara, vamos olhar com calma isso aí. Liberdade verdadeira depende de maturidade, que é o que a gente já falou e viu. Porque liberdade para você encher a cara e ficar consumindo pornografia o dia inteiro, você vai destruir sua liberdade, já era. Igualdade não tem tanto a ver com liberdade, que nem a gente está falando. As duas coisas parecem estar em certo antagonismo. De uma família, pai e filhos não são iguais. Se forem, não tem família. Acaba, porque, sei lá, a criança agora é igual. Não, filho, você é igual a mim, então vou botar o quê? O bebê para ir trabalhar? Como é que funciona? Não é uma... Joga o bebê pela janela e fala, vai produzir. Até, em alguns aspectos, seria bom. Claro, a coisa da tenda de limonada era formativa e boa, mas, por óbvio, a criança na tenda de limonada é ótima. Aliás, eu acho que é uma das maiores pedagogias. Você botar o filho para empreender alguma coisa é divertidíssimo. Nosso condomínio, outro dia, teve um pessoal que bateu a porta para vender brigadeiro. Eu acho maravilhoso. E limonada também, às vezes eles colocam. Já apareceu também. Aí eu olho o terceiro, fraternidade. Tem uma coisa engraçada essa coisa de fraternidade. O Chesterton falava muito bem que é muito mais fácil amar o mundo do que amar o seu vizinho. Porque assim, o seu vizinho pisa no seu pé, o seu vizinho fala coisas que você não gosta. O mundo, cara, nunca te faz nada, entendeu? Eu amo todas as crianças da África. É fantástico, porque as crianças você não tem contato com elas, você não faz nada por elas, então você, na verdade, está projetando algo que você não ama de verdade. A gente usa muito a coisa da filantropia e da coisa, por vezes, como um alívio psicológico. Que nos impede de fazer o bem de verdade, às vezes. Isso é uma coisa, claro que tem gente que faz bem real, isso não é uma coisa que eu estou excluindo. Mas veja como, por vezes, a pessoa que afeta fazer o bem não é a mesma pessoa que faz o bem, são coisas separadas. Tem gente que faz muito merchan em cima do bem que faz, tem gente que faz o bem de verdade. Por quê? Em muitos aspectos, nós perdemos a realidade de amar sinceramente, entrega a multa. Quando você tem um relacionamento, qualquer relacionamento, se o relacionamento é só o que o outro vai me dar, ele não funciona. Porque um relacionamento depende de sacrifício e entrega a multa. Você tem que se sacrificar pela outra pessoa que está no relacionamento. É assim que funciona. Você é um... Eu chego em casa cansado com a sua vontade. Sua vontade é explodir tudo em casa. Você não tem nenhuma... Você falar e falar, eu preciso cuidar da minha esposa porque ela está grávida. Eu vou ter que botar e falar, amor, você vai ter que deitar agora. e fica tranquila. É um sacrifício que eu faço. Quando a... Tem uma cena de um filme antigo que chama Os Seus Meus e Os Nossos. Muita gente vê a versão nova, tem a versão antiga. Que tem uma menina chorando, ela chega para o pai e está chorando e fala, ele não me ama, ele falou que eu não amo ele porque eu não faço sexo com ele. O pai... A história de um casal criou 18 filhos. Eles tinham vários filhos. O pai tinha vários filhos, a mãe tinha vários filhos, eles se casam e daí eles criam uma familhona. Aí o pai está com uns três crianças no colo assim, sabe? Uma criança com uma fralda. Ele fala, filha, amar outra é acordar aqui de madrugada e trocar essa fralda. Fazer sexo com você qualquer idiota faz. Eu quero ver o dia que esse cara acorda e troca essa fralda. Aí vai ter amor verdadeiro. Então, em muitos aspectos nós perdemos, nós travestimos com as coisas da fraternidade, a nossa perda do amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro envolve sacrifício pela outra pessoa. A gente fala tanto de amor, mas é uma versão meio romântica mais simplória, sabe? Ah, o cara está apaixonado. Ah, o cara... Aquela coisa meio filme americano que é meio mensagem para você, sabe? Um negócio meio... Que mensagem para você até parece idílico para hoje, tá? Ultra nostálgico para 2023. Mas é uma coisa que eu entendo que esses valores do iluminismo, esse tríade, fraternidade, liberdade e igualdade, ela sem dúvida alguma é uma tríade que deveria ser questionada. Eu não acho que ela deveria ser a base da nossa moral em hipótese alguma. E acho que muitas dessas instituições que a gente está falando, essas instituições oficescas, vem dessa ânsia por uma igualdade que criou uma elite pior do que as que tinham antes, sabe? Meio que vamos deixar todo mundo igual. Aí agora eu vou delegar a minha autonomia, vou delegar o meu poder, vou delegar as minhas... Quando você vê, cara, tem os caras mandando em você que eles não fazem ideia. Uma coisa que eu me sentia em Brasília, eu estava lá em uma sala... Cara, eu não sei o que está acontecendo na Amazônia. Por que a gente está tomando decisão sobre os negócios da Amazônia se a gente não sabe o que está acontecendo lá? Porque a gente não está... A única coisa, a minha experiência única boa do governo foi ir para Brumadinhos, eu me voluntaria para ir lá, falei, cara, vamos para lá. Foi a única coisa que eu vi que ficou real, sabe? O governo se tornou real porque era situação de crise, tragédia. Desci lá, falei, cara, agora tem gente e agora a gente vai ajudar as pessoas. Acho que foi o único momento em que a coisa se tornou real. Fora isso, e acho que é um teste para todo empreendedor, para todo mundo na vida. O que na minha vida é real e o que na minha vida é falso, sabe? O que na minha vida é artificial? Até que ponto eu não perdi o amor sincero na minha vida? E daí que é difícil as pessoas construir relacionamentos, casarem, é difícil para as pessoas manter o relacionamento, é difícil terem amigos, porque ninguém mais entende o que é amor, as pessoas tomaram amor como simplesmente o que o outro vai me dar, é utilitário. É tipo uma coisa meio... Porque esse casamento meio hollywoodiano que os caras separam 28 vezes, sabe? 78 vezes, aí volta e separa e não sei o que, quase uma... E você vê também pouca coisa, sabe? Pouco valor. E aí você vê a sua vozinha do interior, entendeu? Ela era outra cabeça, sabe? Ela podia não ter o glamour das pessoas de Hollywood, mas sei lá, ela estava na mesma propriedade 70 anos cuidando da mesma pessoa, né? Isso é interessante. Eu costumo dizer que só o amor não é suficiente é uma frase que eu repito exatamente porque as pessoas não entendem mais o que é o amor. Então, quando a gente fala, quando eu coloco isso, né? Só o amor não é suficiente é porque existem outras coisas que deveriam ser amor, né? Essa entrega que você está falando e que as pessoas já não veem como porque elas só imaginam o amor como essa parte... Amor romântico. É, o amor romântico. Elas não entendem a parte da abdicação, da entrega, do se sacrificar pelo outro, de fazer coisas que você não gosta, de priorizar coisas que você... Não são sua prioridade pelo outro. É, quando a Malu fala isso de vez em quando, o pessoal, né? A maioria não entende até porque você tem que definir o que é o amor nesse ponto. E uma vez, quando você falou isso e virou um corte, foi para um Reels, teve uma seguidora que ela botou lá uma justificativa que foi muito boa. Ela falava, não, você está errada. Mas na justificativa dela, realmente, né? Pensando só no amor romântico, aliás, pensando no amor incondicional, a Malu estava errada, mas estava falando desse amor romântico. O pessoal pensar, ela é bonitinha, é isso, eu gosto dela, vamos ficar juntos. Mas no primeiro problema, vê, nossa, não está mais dando certo. Então, aquele amor romântico não era o suficiente. Mas ela falou, mas isso não é amor, né? Amor é o que você falou. Levantar de madrugada quando está cansado porque sabe que o outro está mais cansado do que você porque já deu o turno dele de cuidar da criança e ir lá trocar a fralda. Então, é realmente um sentimento muito mais amplo do que só essa parte de atração física, etc. E sexo. As pessoas acham que estranho que a paixão de Cris é a paixão, né? Sim. Tipo, o filme do Mel Gibson que é espetacular, o filme do Mel Gibson é muito bom. Os caras falam a série de shows, mas o filme do Mel Gibson é bem melhor. E é a paixão. E daí tem gente que não entende, fala, cara, esse cara está derramando sangue. Você fala, cara, o que é isso, né? Isso é paixão. Porque a gente olha, o termo paixão é usado para a coisa mais superficial do mundo. Eu estou apaixonado, é a coisa mais... E daí tem uma pessoa derramando sangue. É outra coisa. No entanto, é outra coisa que você não consegue olhar. Nenhum ser humano consegue olhar para aquilo. Claro, tem gente que vai ter afetação ideológica, falar, não, fora. Mas sei lá, né? O normal do ser humano é olhar para aquilo e falar, cara, que coisa impressionante. No mínimo, o cara quando não tem isso, ele olha para aquilo e ele começa a olhar e falar, que coisa incrível. Como pode uma pessoa amar tanto outras pessoas? Porque o sacrifício e o amor são relacionados. Então, sem dúvida, muito da crise que a gente vive tem a ver com amor, realmente, e sacrifício, sem dúvida. É, e esse filme, ele ficou nessas cenas, digamos assim, hiperrealista, imaginando como é que seria realmente uma crucificação naquela época. E sobre os líderes que você citou, você falou um ponto, deve estar 20 minutos lá para trás, mas eu anotei aqui porque eu achei interessante. Que você disse, olha, esses caras, a gente falou, poxa, eles tinham amor ao conhecimento, eles pensavam em um legado, eles se arriscavam. Aí você falou da questão de luta, de coragem física, né, e não só apenas moral. E o Taleb, ele tem uma ideia que eu acho muito interessante, que não é dele, né? Assim como muita coisa que a gente fala, porque quem leu dos antigos bebe da fonte. Ele falava que coragem era a única virtude que não pode ser fingida. Porque se, por exemplo, sei lá, alguém está te ameaçando e eu me meto na frente fingindo ser corajoso, então eu não fingi, eu fui. coragem é assim, ou você é, ou você não é. Então, eu desconheço uma pessoa que realmente tem projeção na frente de outras pessoas, ou liderar uma organização que não tem a coragem de, quando todo mundo quer fazer alguma coisa, falar, não, está todo mundo errado. O caminho não é esse, é o outro. E vai lá e decide o caminho para tomar o rumo que ele acredita ser o certo, no final das contas. E sobre a questão de ler da fonte, eu gosto muito disso. Eu leio muito Seneca, Guilherme. E nesse episódio eu lembrei de várias coisas que eu aprendi com Seneca. Inclusive o Bruno faz, isso eu já posso aí puxar a sardinha do meu marido, mas ele de fato faz essa questão das anotações. O Bruno tem blocos e blocos e blocos de notas que inclusive, às vezes, eu mesma quero ir lá consultar. Eu falo, amor, qual é aquela frase que você me falou aquele dia? Você anotou? E aí ele vai. Imagina que você gosta do Marco Aurélio também. Gosto, gosto sim. Gosto dos estoicos. Os romanos, cara, tomar a dose de Império Romano diária assim é altamente saudável para todo mundo. Eu acho que um dia seria uma prescrição médica. Eu gosto muito. Mas aí está um ponto interessante disso que eu ia falar, porque o pessoal me vê citando principalmente o Seneca, embora eu goste do Marco Aurélio também, só que a obra do Marco Aurélio é pequenininha, o diário dele para si mesmo. Seneca escreveu para caramba. Enquanto o Seneca tem muitas cartas, ele teve realmente um conteúdo intelectual, Seneca foi prolífico na hora de escrever, foi muito. E quando eu falo, poxa, Seneca, Seneca, o pessoal começa a me marcar num livro que saiu há pouco tempo que são, acho que um café com Seneca. Lendo por conta do Bruno Perini. Eu nunca li esse livro. Eu nunca li. Aí sempre que eu vejo lá, eu falo, mas eu nunca citei esse livro não, que você gosta do Seneca. Então vai ler o Seneca, pô. Ah, mas é muito complicado por conta disso. O pessoal quer uma vida sem sacrifício. Ele não quer essa luta, né? Aí eu vou lembrar novamente da frase do Nietzsche, né? O homem renuncia à vida grandiosa quando renuncia à guerra. E o Seneca, quando ele fala que viver significa lutar. O cara não tem coragem de pegar um livro que vai tirar ele um pouquinho das ondas de conforto e que nem é desconfortável assim, porque o Seneca escrevia hiper bem. Você vai gostar de ler. Eu tô no avião, às vezes, com a Malu dentro do Seneca. Não são difíceis assim. Não são, cara. Eu passo o pelo. O trecho é lindo. O trecho não é tão difícil, mas é mais o medo de que vai ser difícil do que o fato de ser difícil de verdade. Tem um medo. As pessoas têm um medo da grandeza hoje. É, bizarro. É sério, porque a gente é educado pra tudo na escola. A empresa é só assim também. Na escola chega e fala você se destaca, já começa uma coisa. Não, não, não vai por aí. É engraçado como a coisa começou com medalha de honrar o mérito e agora já virou uma coisa que não tem a medalha de ouro, sabe? É tipo uma... Todo mundo é campeão. Das cadeiras, com cadeira pra todo mundo. Todos venceram. E aí você chega numa empresa, as pessoas têm dificuldade com gente que se destaca. É uma loucura. Nossa, eu amo gente que se destaca. Vem trabalhar pra mim. Eu te pago mais. Eu amo. Você fala pra pessoa, pô, o cara se destaca demais. Ah, eu vou formar ele, ele vai se destacar. E daí ele sai da empresa e fala, cara, calma. Para o que você tá pensando. Os dois têm que parar de ter medo. O cara tem medo de se destacar, porque se eu me destacar, aí vão... Vão me perseguir e tal. Beleza. Mas você vai e faz o seu negócio, entendeu? Te perseguiram, te expulsaram. Se você é destaque real, se você é tão bom, você vai lá e faz o seu. Ou você vai pra outra empresa e vai prosperar lá. Da perspectiva do cara que tem medo do destaque. Ah, não. Eu não gosto de gente que se destaca porque vai me ameaçar. O cara não te ameaça. Cercar de pessoas boas é o que menos te ameaça. A coisa mais garantia que você vai se ameaçar é cercar de gente que valida as suas más decisões. Verdade. E você vai propriamente começar a tomar as boas decisões sem ninguém pra te falar isso é altamente perigoso. Então, na verdade, e aí vem toda a cultura, novamente, RH, compliance, ESG, o que quer que seja. Porque não é que em alguma empresa o RH pode ser ótimo, em alguma empresa o compliance pode ser ótimo, não estou generalizando. O ponto é que existem várias instituições criadas dentro de uma empresa que hoje ficam olhando e elas não querem desordem. Elas querem que tudo esteja comportadinho, sabe? Meio que padrão. Muitas vezes o cara de destaque ele não é exatamente o... Ele não vai agir dentro da caixa pela própria natureza do que é isso. Muitas vezes é uma pessoa que vai exercer autoridade de maneira mais clara e isso hoje às vezes é rechaçado. Na verdade, o que a gente tem que ter? Mecanismos pra premiar as pessoas e direcionar elas dentro do... Equilibrar as arestas, ver o que é errado, mas dar mecanismos pras pessoas poderem prosperar na autonomia delas. E hoje a gente tem que parar de ter medo de gente que exerce autoridade em uma empresa, de gente que manda, sabe? A gente foi pra um outro extremo. Se antigamente você falava de liderança tradicional que era muito talvez dissociada ou muito vertical, as pessoas falam isso, que eu acho que isso é um pouco besteira. A verdadeira história é que hoje a gente tá com um negócio que ninguém pode ser líder, sabe? Ninguém pode liderar os outros, ninguém pode... Existe essa coisa. Até a coisa da inveja, né? O cara começa a destacar, já começa as rodinhas pros caras falarem mal do outro cara que tá se destacando. Então vira um negócio... Existe um paradoxo da vida que é difícil de resolver também que é a mediocridade é mais numerosa no geral do que o destaque por natureza. Chega um ponto... Essa é quase a briga que eu falei entre democracia, espírito democrático no sentido pejorativo que os gregos davam pra palavra e monárquico no sentido de que a mediocridade é mais numerosa por natureza. O destaque é mais individualizado. Essa tensão é um pouco inevitável. O chefe tem que aprender a enxergar essa tensão e desarmar ela enquanto ela tá no ninho. Porque chega uma hora que o cara lá tinha um amigo meu uma vez. Desculpa usar o exemplo próprio mas é que só lembro porque é engraçado. Eu tinha umas provas, né? E tinha uma prova muito difícil, muito difícil. Era uma matéria sobre Kant na filosofia e eu tinha que saber as citações em alemão. Era um negócio hardcore. E as notas eram tipo 2, 3 e tal. Aí eu li o livro na véspera, né? Eu peguei pra ler o livro na véspera A Crítica da Razão Prática. A Crítica da Razão Prática, não, desculpa. A Crítica da Razão Pura que é um baita de um livro. Não sou fã do... Pior. Esse meu amigo era super fã do Kant e eu não gostava do Kant. Então era uma... Tinha ainda esse negócio. Eu cheguei e aí eu tirei 10. Ele tirou, sei lá, 2. E ele foi estudando o semestre inteiro. E daí foi muito engraçado porque... Eu tava de boa. Eu falei, ah, li o livro na véspera, eu tirei 10 e tal. Cara, eu nunca vi uma pessoa tão revoltada. Ele ficou muito irritado comigo. Mas assim, não perdi a amizade. Era só... Ele rasgou a prova dele, sabe? Ele falou, eu não sei quem você tá pagando aqui nesse negócio. Eu não sei o que você tá fazendo. Mas tem que ter alguma coisa errada pra você tirar. Então... E eu na hora, ao invés de eu ficar bravo com ele, eu ri, né? Eu lembrei da minha vida, das horas que eu fui como ele, sabe? Que eu agi igual. Que eu vi um outro cara que você destacou em qualquer treco, qualquer coisa. Não é possível. E eu olhei e falei, não é possível que esse cara seja melhor que eu. Então a cultura da inveja, ela é um problemácio, eu acho, por meio empresarial, sem dúvida alguma. E o líder tem que olhar e falar, cara, nesse caso, talvez as pessoas não gostem desse cara porque é inveja mesmo, sabe? Nesse caso, talvez seja o mau temperamento dele ou outra coisa, às vezes é o caso. E nesse outro caso, parece que é inveja. E na verdade, eu tenho que jogar a responsabilidade de volta pros caras que estão invejosos. Falar, cara, vamos lá. Cadê a performance sua também, sabe? Jogar de volta. É muito fácil ter uma cultura. Eu acho que no Brasil, o brasileiro tem muitas vantagens. Uma das maiores é que o Brasil é uma cultura universal. O cara é japonês, alemão, ele vira brasileiro de uma geração. É um barato. Tenta virar inglês. Ou alemão. Tenta virar alemão. Acho que nunca virou, né? Você vai virar em 10 gerações, sei lá. No Brasil, o cara vende de qualquer lugar do mundo já a outra camisa do Flamengo, tá fazendo embaixadinho, um negócio assim, quase tomando caipirinha. É um treco. O Brasil é altamente corruptor das pessoas. No melhor sentido da palavra. Então, o Brasil, ele é muito universalista, que é uma característica incrível. Ele absorve muitas pessoas. Mas, a gente tem um pouco essa cultura que o destaque é malvado, sabe? De que o sucesso é culpa de alguém. O cara é bem-sucedido, deve ter alguma treta. Pagou alguém. A gente tem que cortar isso urgentemente, tem que falar, cara, como é que eu faço para ser bem-sucedido? Não tem como, gente, não tem como. se você acordar agora, você todo dia começar a fazer exercício, todos os dias, não tem como você não melhorar a sua saúde, ponto básico. Comece a se hidratar e melhorar a dieta. Hoje, tem muitos óleos vegetais e outras coisas que estão baixando a testosterona média dos homens. Eu amo quando vem um filósofo e fala de alimentação. É maravilhoso, porque eu falo disso, esse é o meu know-how, né? E aí, eu sempre digo, a melhor forma de você começar a desempenhar melhor na vida, é você transformar seu próprio corpo, seus hábitos diários saudáveis. É o começo de tudo, não é o mais elevado, é o começo. Mas é o começo, é a base, na verdade. É o alicerce, porque senão isso não está em pé, você não vai fazer os outros. Ah, mas você é filósofo. Sim, eu leio todo dia, eu tento ler duas horas por dia. Para eu conseguir ler duas horas por dia, se eu não fizer exercício todo dia, eu não consigo. Simples assim, eu não tenho condição de cuidar uma família de quatro crianças, eu tenho quatro filhos. aí eu tenho trabalho, um monte de coisas, tenho duas empresas para ficar de olho, tem a empresa dos cursos online e tem a empresa em busca da verdade, formando empresários. Baita de um trabalho. E eu ainda tenho mais um monte de outros compromissos sociais, amizades, não sei o quê. Se eu não estou hidratado, se eu estou comendo um monte de porcaria que baixa testosterona, se eu não acordo de manhã e vou lá lutar com os caras, tomar um estrangulamento, um mata-leão no jiu-jitsu, eu não consigo, eu não consigo fazer as coisas. Então, a gente tem que começar o corpo sumamente sã, é fantástico, é necessário voltar essa ideia que o Sócrates falava claramente isso. Hoje, nos Estados Unidos, 1% da testosterona média baixa por ano. 50% da contagem de espermatozoides comparado com os anos 60 para agora. Essa é bizarra. as pessoas não conseguem, o homem não consegue mais ter filho, então, porque, sei lá, a testosterona abaixou tanto, é o que o Jordan Peterson fala, se você tem medo dos homens fortes, imagina até o que os homens fracos, até você ver, do que os homens fracos são capazes. Exatamente. a testosterona está baixando, por quê? Um monte de óleo vegetal, a gente não come mais whole foods, assim, o básico, ovo, carne, fígado, as coisas... Comida de verdade. É, o alimento integral, tudo que é industrializado, altas doses de açúcar, uma quantidade de açúcar insana entrando no organismo, então, você corta essa porcaria, corta tudo que é vício que está na sua vida, corta pornografia, ah, mas é a questão moral, cara, não estou nem aí para a questão moral, eu acho que a pornografia tem um problema moral, não estou dizendo que não tem, mas, antes de discutir esse problema moral, está fazendo bem para você? Antes dessa discussão ética, porque, para mim, na discussão ética não cola, não vai, mas antes dela, se não está agregando para você, bicho, corta, agora, ah, negócio das drogas, corta esse negócio, corta tudo isso, só corta as coisas que estão te drenando, ah, o excesso de videogame, quero passar oito horas no videogame, corta, corta tudo isso, volta para, longe de mim, demonizar o videogame, mas tem gente que gasta horas, homens adultos, é bastante criados, gasta muitas horas nisso, então, o cara começa a cortar tudo isso. Pornografia, escolha a melhor nesse caso, pelo amor de Deus. A pornografia tem vários estudos, inclusive, mostrando como abaixa o QI, porque qual o problema principal? É uma meia. É, não, mas não é por um motivo, é um motivo até simples, você está dando um estímulo de prazer para o seu cérebro, que ele não é como foi feito para ser produzido organicamente, que foi com pessoas reais. Quando você estimula, você até sente menos prazer, porque você está ativando ele loucamente, de uma maneira desproporcional, e até loucamente, isso tem vários estudos mostrando, o seu estímulo real, com a pessoa real, baixa, porque obviamente você tem o artificial tomando conta do estímulo real. Isso é bizarro, porque a Malu, ela tem um sex shop, e ela também tem um quadro no canal dela, do Instagram, no perfil, agora é a cada duas semanas, que se chama Me Conte Um Segredo. E aí lá, o que acontece é que, naturalmente, o pessoal acaba contando essas coisas a ver com a vida sexual. E o tanto de mulheres que mandam lá, poxa, meu marido não está brocha. Não quer transar. Não quer transar. ou, por exemplo, ele só consegue chegar ao orgasmo com a mão dele. Ajuda. Ou seja, o cara, ele ficou tanto tempo vendo lá a pornografia. Vamos discutir o básico, é. Pois é, ele ficou tanto tempo vendo a pornografia e se viciando naquilo, e acostumado só a ele mesmo tocar nele, que no final ele consegue chegar ao orgasmo fazendo aquilo que o homem faz desde sempre, pô. Aí agora você acordou, e agora você vai ler todo dia um horário que você vai botar no relógio, na agenda, senão não existe. Aí eu leio todo dia, se não está na agenda não é real. Eu leio todo dia, quando o cara eu leio de todo dia, ele vai falar para mim, Guilherme, eu leio das 7 às 8. É um compromisso com si mesmo então, não é quando sobrar o tempo. É igual os exercícios também, tem que botar na agenda, senão a pessoa não vai. Acordo às 6, vou correr, 7 às 8 eu leio, aí eu vou para o trabalho. Cara, esse cara, veja que nada, nada tão fora do, do absurdo que eu falei agora. O cara acordou, saiu para correr, foi na academia, sei lá o que, se ele tiver acesso, leu uma hora. O dia dele já começou, outro nível, então ele agora já está em um outro patamar. Agora, o trabalho, eu tenho excesso de trabalho, não consigo dar atenção para a minha família. Calma, quantas horas produtivas você tem na empresa? Porque existe uma grande diferença entre horas produtivas e horas que você trabalhou, porque a cultura do deixar a jaqueta para ficar fingindo que você está trabalhando várias horas, está em todo lugar. Cara, eu saí daqui, nossa, ontem eu saí daqui às 3 da manhã. Teve uma vez que chegou para mim trabalhar com uma equipe lá e falou para mim, ontem eu virei a noite daqui às 3 da manhã. Eu falo, cara, mas agora é 4 da tarde. Você voltou para o trabalho às 4 da tarde. Eu acabei de fazer a conta aqui das horas, você trabalhou menos horas, entendeu? Do que o cara que saiu aqui às 8 da noite. Então, nesse caso, é mais o fingimento da coisa do que a realidade. Então, horas produtivas, quantas horas você produziu? Cara, 3 horas de 100% de atenção, e aí tem um problema nosso de déficit de atenção, 100% de atenção é muita coisa. em termos, não é só para trabalhar 3 horas, mas 3 horas 100% produtivas, quem não sabe aqui isso? Você consegue fazer muita coisa em 3 horas com muita atenção. Então, o cara tem que tomar horas produtivas. Ler, resumindo, estudando, conhecendo os clássicos, quem quiser recomendação, eu tenho milhares, mas lá no meu canal no YouTube, mas a ideia é ter consequências é um baita livre do Richard Weaver, a gente citou outros aqui. A vida intelectual do Antônio Sertilanges é um baita livre para quem quer começar por algum caminho, são, enfim, tem mil coisas. agora, então eu começo a ler. Pá, pá, o cara vai lendo. Agora, eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso de horário para isso, eu preciso de ordem para isso, eu preciso de ritos, eu preciso colocar que uma vez por semana eu vou sair para jantar com a minha esposa, porque senão eu não vou sair. Se toda vez por semana eu não tenho um horário para eu sair para jantar com a minha esposa, tem um dia para assistir o filme com ela, tem um dia para eu sair para jantar, eu não vou fazer. Se não tem um dia para eu sair para tomar café da manhã com ela e conversar sobre os filhos, eu não vou sair e não vou conversar sobre os nossos filhos. Eu preciso ter um horário que eu vou levar minhas filhas no parque, porque senão eu não vou levar. Então, por exemplo, domingo a gente vai no parque, pega toda a família e a gente vai no parque, que é uma forma de todo mundo fazer exercício, é uma forma das crianças gastarem energia e está todo mundo junto, depois a gente vai sair para almoçar. Cara, é uma coisa muito simples, mas as famílias muitas vezes não fazem mais isso, não comem mais juntos, não saem mais juntos, não tem esses ritos básicos de horário. Então, eu insiro isso. Agora, olha só o que você está fazendo. Se o cara tem uma pessoa, tem uma vivência espiritual, insere isso. Lê cinco minutos da Bíblia todo dia. O cara começa a ler cinco minutos da Bíblia. Tem infinitas pessoas da história que melhoraram a vida delas brutalmente começando a ler cinco minutos da Bíblia todo dia. O cara lê lá cinco minutos. O cara pega lá e lê um livro tipo A Fé Explicado, Léo 13. O cara abre a cabeça. Então, o cara começa a inserir isso. Arte. Insere arte na vida. Caravaggio. Escola de Atenas. O Gótico. Os grandes autores. As grandes músicas. A pessoa ouve Bach. Quando você ouve não só esse aumento que aí como outros estudos mostram, você entra num modo contemplativo. Você entra num modo que as coisas vão começam a encaixar na sua cabeça. Você tira a atenção. Os japoneses antigos, os samurais, tinham essa coisa de ter os dois lados. Ter uma coisa meio o caminho duro e o caminho leve. De um lado, o cara treinava combate para matar o outro. Que essa coisa aumenta a adrenalina. joga para cima. Então, é muito bom no começo do seu dia você ter coisas que aumentam a adrenalina, que jogam para cima, que dá um boom. No final do seu dia você está querendo o estímulo oposto porque você quer dormir, você quer ter uma vida serena, você quer estar em paz. Então, o que você quer é Mozart. O que você quer é Bach. O que você quer é Bachar. Sair do... Grandos Amigos do Passado decoravam poesia. Sem dúvida, ouviam música. Era uma coisa comum nas casas. Tinha um piano para as pessoas tocarem no final do dia uma música do piano e serenizar. Porque aí você tira a ansiedade. Ah, notícia do dia. Olha só a última... Olha só o último negócio que saiu. Alguns são relevantes, outros não. Eu francamente prefiro chegar no final do dia e baixar a ansiedade. Desligar, reduzir as luzes, sabe? Não ter só aquela luz de... de... É... Não se tu pede carboidrato à noite, sabe? Coisas básicas, assim, o cara... E aí, agora a sua vida, ela tem mais horas de trabalho, mais horas de família, mais horas de exercício, mais horas de não sei o que. Você está mais saudável. Você está mais forte em fazer as coisas. Você está mais inteligente. Porque se você ler todo dia, você vai ler 300 horas no ano. Uma hora que eu falei. Pensando numa rotina que isso é muito louco. Eventualmente você consegue duas horas, uma hora e meia, uma hora aqui, meia hora ali. Eventualmente você vai encaixando. Se agora está lendo uma hora e meia, olha só. Plutarco e Economia. Então você vai ler 45 minutos de Economia e 45 minutos de um livro que nem esses clássicos que a gente está falando, do Plutarco. Em um ano, esse cara está lendo muito mais livros do que todos os competidores dele, inclusive, no que ele faz. É tão simples quanto isso. Talvez ele não esteja lendo mais do que os maiores caras daquela área, sei lá, globalmente. Beleza. Talvez ele não esteja lendo mais do que os cinco melhores do mundo. Mas quantos por cento será que ele está agora que ele está lendo duas horas por dia naquilo, sabe? Em produtividade, saudável e tudo mais. Então as pessoas falam tantas vezes de como eu faço para me destacar, mas elas esquecem o hábito do dia, a luta do dia. Eu quando fui lá no outro podcast e falei isso, cara, foi muito engraçado porque tem gente que fala assim, mas você da filosofia e achei que você ia falar só coisas... A boa filosofia tem que ser prática também. Ela é especulativa, ela é contemplativa, mas ela tem que viver no mundo real, ela tem que viver na prática, é a busca da verdade. Daí que também vem o nome da empresa que a gente colocou. Em busca da verdade, eu não sou o dono da verdade, eu não sou um deus grego que está jogando a verdade para as pessoas, eu não tenho essa pretensão. A gente busca a verdade, mas a gente busca uma verdade sem dúvida real, uma verdade concreta, não uma verdade aleatória. Essa busca da verdade, eu busco nesse mundo, nesse físico, nessa vida, com os meus filhos, com a minha família, eu não busco ser num espírito isolado, né? Muito bom, acho que ficou um mapa aí para quem quer começar. Eu anotei várias coisas aqui, mas ele falou, ele resumiu basicamente. Bom, vou citar a Napoleão aqui, a batalha mais difícil, tenha uma comigo todos os dias, que é isso. É um dia a dia. Porque basicamente o que o Guilherme falou é sobre o poder dos juros compostos aqui no final das contas, algo que é muito caro por conta da questão dos investimentos, mas não é só investimento, relacionamento e juros compostos. Nosso relacionamento hoje é muito melhor do que lá atrás, depois de anos e anos juntos. Eu conheço muito mais a Malu, ela me conhece muito mais. Saúde é juros composto. Diariamente. Cada escolha ruim que você faz, nesse dia, não tem peso nenhum. Agora, faça escolhas ruins durante 10 anos para ver se não tem o peso. E ao contrário, também acontece. Escolhas boas em um único dia, porque você vai ouvir isso aqui e vai falar, meu Deus, amanhã eu estou malhando. Aí o cara vai ficar três horas na academia. Aí pega o livro, lê durante três horas e depois não faz mais nada o mês inteiro. É melhor fazer 15 minutos de cada. Exatamente. É muito melhor você adquirir o hábito e ir fazendo um pouquinho. comprando um negocinho pequeno todo dia. Isso aqui é 50 anos. Isso aqui é 50 anos que você conversa comigo. A bola de neve. Vai fazendo a bola de neve. Então é isso, né? E citando o Jordan Peterson, tem gente que quer governar o mundo sem ter arrumado a cama, né? Então primeiro faça o seu no âmbito pessoal, no âmbito familiar e depois você arrumou a sua vida e você tem pretensão para coisas maiores, que é o que falta hoje em dia. O cara quer virar prefeito e está devendo dinheiro no banco, pô. Não sabe nem administrar as próprias contas e quer administrar as contas públicas. não tem como, tá? Poxa, Guilherme, foi um prazer recebê-lo aqui, cara. Foi muito bom mesmo. É isso, prazer todo meu. Você foi um call da Alicia. Ela que falou, não, tem que chamar o Guilherme e tudo. A Alicia é muito ziasta. Ela estava aqui falando. A gente estava conversando antes de você chegar. Eu falei para a Alicia, se for bom, você mantém o emprego. Se não, o líder decidido está demitido. Sempre funciona aqui num grupo primo, né? Monarquia. Não, mas foi muito bom, cara. Poxa, foi ótimo recebê-lo e eu vou lá no Em Busca da Verdade, viu? Ah, legal, pô. O próximo encontro é um prazer imenso. Nossa, a gente está muito... O Em Busca da Verdade são tantos testemunhos... Eu não vou falar as pessoas que estão envolvidas, claro, mas tem muitos empresários grandes até, pessoas de vários setores. E eu fico tão feliz com isso. Aliás, quem... Não sei se eu posso divulgar aqui, mas acho que... Claro, por favor. Tanto redes sociais, como te encontrar, quanto seus produtos, fica à vontade. Quem quiser... Em Busca da Verdade é exatamente isso, formação clássica para empresários. Quem tiver interesse, podem mandar mensagem lá no meu perfil mesmo, do Instagram. Eu quero muito fazer. No Guilherme Freire. No Instagram eu sou Guilherme Freire, Guilherme FCL Freire no Instagram e Guilherme Freire no YouTube. Mas especialmente lá no Instagram podem mandar mensagem. Tem meu sócio também, o Gabriel Kanner. Kanner é K-A-N-N-E-R. Vocês podem mandar mensagem para ele. E eu estou muito feliz com Em Busca da Verdade porque assim... os testemunhos, sabe? Que a gente vai recebendo dos empresários falando cara, redescobri minha empresa, voltei com isso aqui, melhorei meu relacionamento, sabe? Porque acidentalmente o cara volta... Voltei a ler. Eu fico muito feliz mesmo porque eu entendo que a vida empresarial é uma das maiores escolas de virtude que a gente tem no mundo atual. Ela é um desafio. A pessoa pode se perder com ela ou ela pode crescer horrores. Então, eu realmente estou estou bastante realizado com o crescimento das coisas. Eu estava ontem lá na reunião e a gente está falando sobre a história do Brasil, né? É importante de resgatar a história do Brasil, conhecer a história do Brasil ontem. E é muito engraçado porque sempre volta... circula umas coisas assim... Vai do FED para a história do Brasil para o... para empreendedorismo, para relacionamento, tudo interligado, mas com o eixo condutor que é a ideia de formar grandes homens, que eu acho que é uma... é uma grande missão que eu coloquei aí para mim. Muito bom. E qual é o Instagram e o canal do YouTube? É, o Instagram é Guilherme S.L. Freire e o YouTube é Guilherme Freire. No meu site guilhermefreire.net tem o link de tudo também. Perfeito. Você entrar lá guilhermefreire.net é só um link trio, só um negócio de links, mas está tudo lá. Muito obrigada pela presença, Guilherme. E vocês também podem me encontrar no arroba maluperine. Lá tem sex shop, mas também tem muito de estilo de vida. Tem, na verdade, muito mais, né? O sex shop está separado. Muito sobre o estilo de vida, sobre essa tríade que eu também acho que é saúde, conhecimento, empreendedorismo. Então, eu acho que está tudo interligado e é muito do que eu trabalho lá. E também vocês podem encontrar a gente aqui toda semana no canal dos sócios ou na plataforma de streaming de áudio que você está ouvindo aí, que às vezes vocês só estão ouvindo a gente. E se inscreva aqui nos sócios, pessoal que está acompanhando pelo YouTube, porque se a gente conseguir 30 mil inscritos por mês pelas nossas contas, no final do ano estamos com 1 milhão de inscritos. Olha só. Contamos com vocês. Aquela bonita placa dourada do YouTube para ficar junto com as outras que temos aqui no Grupo Primo. Vocês podem me encontrar no Instagram Bruno Underline Perini no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta sobre educação financeira. Aqui no podcast sócio semanalmente. E com muito mais frequência, durante mais de 70 horas de conteúdo lá no Viver de Renda. Turma 21 abrindo no dia 15 de maio. Para quem estiver interessado, há um link aqui na descrição. A todos que acompanharam o episódio, o nosso muito obrigado. Guilherme, obrigado pela presença. Espero que volte mais vezes. Foi um prazer recebê-lo. Grande abraço e até a próxima, gente. Um abraço para todos. Beijos.